façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o processo de extinção do BDMG Cultural, incluindo as razões que levaram os gestores a optar por essa ação, o relatório de atividades realizadas por esse órgão sob a gestão do governador Romeu Zema, bem como as condições e perspectivas da transferência das atribuições de fomento à Fundação de Arte de Ouro Preto, FAOP, conforme noticiado pela mídia. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relator os seguintes deputados. Projeto de lei nº 794, de segundo turno, para o deputado Alohana. Projeto de lei nº 694, de segundo turno, para o deputado Mauro Tramonte. Projeto de lei nº 3.975, de segundo turno, 1.192, no segundo turno, 1.300, no segundo turno, e 1.494, no segundo turno, ao deputado professor Clayton, presidente da comissão. Passa-se, então, a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Pessoal, boa tarde. Queria começar dizendo que é muito satisfatório estar com todos vocês aqui hoje, mas essa palavra não cabe ao momento. Seria muito estranho usar a palavra satisfatório para o momento em que estamos vivendo de mais uma agressão do governador Romeu Zema à cultura em Minas Gerais. E agora uma agressão em um flanco muito específico, no flanco do financiamento, no flanco da gestão de projetos, no flanco da capilarização da cultura, em tudo aquilo que o BDMG Cultural consegue fazer com tanta eficiência. Mas a luta está aí para que a gente a faça. Se ela precisa ser feita, se ela foi colocada pelos desmandos do governador, a gente está aqui enquanto comissão para poder abraçar essa luta. Ao meu lado a deputada Macaé, a deputada Bela Gonçalves, o presidente da comissão, o deputado professor Clayton, não conseguiu estar presente nesse momento. Eu estou na vice-presidência e a gente tem uma tarde de muitas discussões muito importantes com convidados da mais alta importância para poder trazer para a gente um pouco das perspectivas e dos prejuízos que Minas Gerais tem e recebe muito claramente com a dissolução, com o fim do BDMG Cultural. Eu queria convidar para compor a nossa mesa e a gente começar a nossa audiência... Vou tirar a mão. Está bom, perfeito. Eu queria convidar a Gabriela... Não, a Gabriela está remotamente. Gabriela Mula Mendonça, que está remotamente com a gente, que é ex-diretora-presidente do BDMG Cultural. Obrigada pela sua presença, Gabriela. Convidar também a Josiane Miriam de Souza, que representa o secretário Leônidas José de Oliveira. Convidar o Jefferson da Fonseca Coutinho, que é o presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto. Convidar a Marcela de Queiroz Bertelli, antropóloga, produtora cultural e cadeira de música do Conselho Estadual de Política Cultural, nosso CONSEC. Convidar a Titane, cantora, compositora, ex-curadora de eventos do BDMG Cultural. Convidar o Maquiel Oliveira, músico, compositor e produtor cultural. E convidar também o Leandro César da Silva, que é músico. Pessoal, como vocês podem ver, o que eu disse no início corresponde à verdade. É uma mesa com convidados que nos orgulham muito e que têm condição de fazerem essa discussão no nível que a gente precisa fazer. Antes do nosso início, eu queria convidar a todos vocês e pedir perdão àqueles que já conhecem essa carta, aos que não conhecem vai ser importante, para ouvirem a carta que está assinada por amigos do BDMG Cultural. Essa carta é uma carta de um ou uma trabalhador ou trabalhadora do BDMG Cultural, que devido ao clima terrível que a gente tem colocado de perseguição, de desrespeito, de abuso de autoridade, de medo. Eu ouvi um termo que o Leandro me trouxe hoje, muito impactante, que é um clima de medo no ar, um sentimento de medo no ar. E nenhum de nós merece sentir nada disso no ambiente de trabalho. Mas essa carta é tão impactante que eu convido todos, os que já leram, a ouvirem novamente e aqueles que não tinham conhecimento do conteúdo dela, para terem conhecimento nesse momento. Acompanho as atividades dos colegas no BDMG Cultural há tempos. É uma equipe pequena, dedicada, que faz por vocação e amor, por acreditar, conhecer e vivenciar de perto, cotidianamente, o poder transformador que o fomento à arte e à cultura podem ter, que consegue fazer muito do pouco. Acompanho também o desgaste, o adoecimento dos colegas nesses últimos tempos, um pouco mais de dois anos, em que três diferentes presidentes passaram pela instituição. Um espaço que já contou com o comando de Marília Salgado, J. D'Ângelo, Washington Melo, João Paulo Cunha, Rogério Faria Tavares, Gabriela Mulan, em mandatos de aproximadamente quatro anos cada. Passou a ser ocupado por superintendente de banco, técnico em administração, ex-deputado, todos substituídos em meses. Pessoas sem experiência em gestão cultural, sem capacidade, vontade ou envolvimento para dar prosseguimento a uma história exitosa de mais de 35 anos. Nesse vácuo causado por tantas transições, ficou evidente... Obrigada. Ficou evidente a ausência de uma presidência atuante, presente, propositiva e especialmente interessada e alinhada com a função do Instituto perante a sociedade civil. Nesse contexto, a equipe do BDMG Cultural passou a ficar sobrecarregada e a sofrer assédios. Destes, institucional, tendo seus cargos, atribuições, salários e currículos solicitados por terceiros, sem que fosse a eles informado qual era a finalidade. Moral, com atitudes truculentas da presidência, sistematicamente diminuindo o valor dos funcionários, especialmente das mulheres. Com questionamentos incisivos nas possibilidades de falhas. E ainda, promovendo um ambiente hostil de trabalho. ao passo que, se um presidente se omite de cumprir seu papel de decisão, os funcionários, na necessidade de cumprirem a agenda do Instituto, passaram a debater cada vez mais acaloradamente cada assunto. Ainda, se comentara a contratação de funcionário para vigiar os demais e, assim, passar a sua versão enviesada ao presidente ausente. A utilização do espaço como gabinete político para tratar de assuntos sem relação alguma com a instituição. A contratação de funcionário que nunca prestou nem sequer um serviço para o BDMG cultural. Funcionário recebendo valor desproporcional pelo serviço que executa. Os assombros dos últimos tempos não faltam. É triste encontrar com meus colegas nos corredores e observar seus semblantes. Antes, ainda que cansados, iluminados com a certeza do trabalho bem feito, de estar fazendo a diferença na vida de tantos e tantos mineiros. Agora é só tristeza, desesperança, medo e um eco amargo e covarde de que tudo será mantido. Quem ganha encerrando um projeto estabelecido de 35 anos de história? Porque uma instituição com pouco em recursos, seja financeiro ou humano, mas grande em impactos, pode causar tamanho incômodo que necessita ser silenciada. Na marra, no susto, na correria, sem análise, estudo de impacto, diálogo ou transparência. mesmo com diversas manifestações contrárias de funcionários, mesmo com lucros recordes de seu mantenedor sendo aladiados pela mídia afora. Segundo o artigo 8º do Código de Ética, Conduta e Integridade do BDMG, são deveres éticos fundamentais dos seus colaboradores no item 7º, apoiar as ações realizadas pelo BDMG Cultural. Definitivamente faltou ética na decisão de dissolução e em todo o seu processo e escancara como o BDMG agora tem essa mancha a ser apagada, até de seus normativos internos. Amigo do BDMG Cultural. Queria, antes de continuar a nossa fala, convidar também o Rogério Tavares de Almeida, que é secretário-geral dos sindicatos bancários de BH e região, representa hoje o Ramon Silva Rocha Pérez, presidente dos sindicatos bancários. Bem-vindo, Rogério. Gente, após a leitura dessa carta, aqueles que não tinham ciência do tamanho do problema passam a ter e aqueles que já tinham se relembram de por que a gente está aqui para essa luta hoje. A gente precisa relembrar episódios muito recentes que a gente viveu no governo Zema e eu vou trazer só um que todo mundo vai se lembrar sobre como a agressão à cultura em Minas tem sido uma política de governo, tem sido uma prática cotidiana da gestão, a última tentativa de acabar com a fila harmônica, de desalojar a fila harmônica e de agredir a música e todos aqueles que admiram a orquestra em Minas Gerais. A gente vem num ataque sistemático, reiterado, repetido, e que essa Comissão de Cultura tem trabalhado com muita força para poder enfrentar, com algumas vitórias, mas com outras tantas derrotas. Quando o governo se articula junto a deputados da base, quando o governo se articula junto ao setor econômico, quando o governo se articula junto àqueles que trabalham pelo pânico moral, que trabalham pelo medo, que trabalham pelo ódio, o que a gente colhe é um prejuízo direto aos mineiros, é um prejuízo direto ao direito constitucional à cultura. E é por isso que essa comissão, sempre que provocada, vai estar pronta para o combate e para as lutas que são dignas e que são importantes para o povo de Minas Gerais. Aqui não se tem assunto que não seja importante. Aqui os assuntos de primeira importância, como o que a gente discute hoje da dissolução do BDMG Cultural, estão sempre em pauta. Eu queria perguntar se a deputada Macaé e a deputada Bela querem usar a palavra agora. Então vou passar para a deputada... Ah, a deputada Maria... Não, a deputada Macaé para usar a palavra e depois eu passo para a deputada Bela. Bem, gente, boa tarde. Quero cumprimentar aqui a deputada Lohana, que preside essa sessão, deputada Bela, que está aqui com a gente nessa audiência. E a minha fala aqui é bem inicial, acho que só para lembrar. O BDMG Cultural foi criado dois meses depois da nossa Constituição de 88. E é criado dentro de um espírito da redemocratização do país para a gente passar um tempo em que a arte foi completamente perseguida, amordaçada, que muitos artistas foram assassinados pela defesa e pela luta pela democracia no nosso país. Então, ao mesmo tempo, a gente recebe com muito pesar e com muita indignação essa tentativa de acabar com o BDMG Cultural, mas cada vez mais corrobora para a gente a visão desse governo que a gente tem em Minas Gerais, que cada vez mais se aproxima de ideários conservadores, fascistas, que querem silenciar as pessoas, uma visão de Estado neoliberal, um Estado que funciona só para os seus apadrinhados, um Estado que tem zero compromisso com o conjunto da população, inclusive porque é um Estado racista e tem medo que o conjunto da população tenha acesso à educação, tenha acesso à cultura. Então, é muita indignação, numa semana muito pesada para todos nós que defendemos e que trabalhamos pela cultura no Estado de Minas Gerais. Ainda bem que a gente tem aqui esse espaço da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, porque a gente não se cala e a gente tem muita, muita força para seguir lutando. Então, eu queria que era só lembrar disso e dizer que não se trata de nenhuma questão em relação à FAOP, porque isso também é uma estratégia que as pessoas fazem. é uma tentativa de nos dividir, mas é para a gente entender que a FAOP tem inúmeros desafios institucionais, inclusive orçamentários, que a gente sabe que, quando a gente olha o orçamento, o que se está propondo é que a FAOP passe a administrar um orçamento igual ao que ela tem e que já é difícil gestar, porque nós sabemos não tem investimento, não tem concurso público, não tem equipe técnica. Então, vai se esfacelando e vai tentando fazer uma agenda de colocar a gente disputando uns com os outros. Então, eu queria que a gente aqui pensasse muito sobre isso e para dizer que é preciso a gente dar um baça. E também, até quando a gente ocupa esses lugares, tem hora que a gente fica muito tentando resistir para defender o que resta. Mas com esse governo que aí está, não resta nada, só resta a luta, só resta a gente fazer aqui a oposição, porque ele tem passado sistematicamente sobre a agenda e sobre as políticas culturais. Basta ver o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais com a implementação da lei de Paulo Gustavo. É lamentável, é triste, muito triste, mas nós vamos continuar aqui resistindo. E para dizer que o BDMG cultural é um patrimônio do povo dos mineiros, não se pode dispor dele, não se pode dispor desse patrimônio. E a gente entende e defende que o BDMG cultural fica. E a gente não vai perder a esperança. Por que, gente, esses governos autoritários, eles também se destroem por dentro? E nós vamos trabalhar para essa destruição. Obrigada, deputada Macaé. Vou passar a palavra para a deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Boa tarde, gente. Cumprimentar todos os fazedores e fazedoras de cultura e também gestores da cultura na pessoa da Titane, querida companheira que está aqui ao lado. Em nome dela cumprimento todo mundo. Está tão linda na revista. Está maravilhosa na revista. A Titane está sempre maravilhosa. Queria também cumprimentar as minhas colegas, deputada Macaé Feristo e deputada Lohana, e dizer que, embora nós três tenhamos pedido essa audiência pública, o trabalho de formiguinha, de montar a mesa, fazer os contatos, articular tudo da vice-presidenta da Comissão de Cultura, foi fundamental para essa audiência acontecer. Obrigada, Lohana. Eu queria começar dizendo que só desvaloriza a cultura quem não sabe de cultura. E o sabe que estou falando não é só de sabedoria ou de inteligência, é também de saborear a cultura. Quem não sabe saborear um livro da Adélia Prado, quem não sabe saborear a delícia que é pular um carnaval e por isso acha que pode privatizá-lo, quem não sabe saborear uma orquestra filarmônica, esse, de fato, vai sempre atacar a cultura. E eu queria deixar um recado muito simples para o governador do Estado, que a cultura derrubou Bolsonaro. A cultura derrubou Bolsonaro. Dizendo isso, eu queria dizer que nunca é tarde para rever os erros e que a gente está aqui buscando, de fato, salvar o BDMG Cultural e dialogar com o governo do Estado sobre essas possibilidades. A extinção do BDMG Cultural, ela não pode acontecer por uma razão simples. A cultura não é gasto do Estado, a cultura é investimento público, investimento que, somado ao turismo, produz mais em Minas Gerais do que a própria mineração. Cultura, além de produzir economia para as nossas cidades, economia para os nossos municípios, ela também produz vida, produz inclusão, produz diversidade, ela produz saúde para a população. Por isso, a cultura é o investimento central do Estado e o BDMG Cultural. quando foi criado dentro da redemocratização do Brasil foi nesse sentido, não é mesmo, Macaé? Então, esperamos que essa cultura do BDMG Cultural seja mantida. E coloco agora só um ponto de interrogação que também acho que vai permear os debates. Eu tenho dúvidas se a destruição do BDMG Cultural é uma destruição só do BDMG Cultural ou se está em curso em Minas Gerais uma destruição do BDMG. Eu acho que esse debate, no seu tempo, nós vamos ter que fazer também. Porque quando se ataca a cultura que é o coração de qualquer instituição é porque essa instituição está se esvaziando por dentro e nós não podemos perder um sentido de desenvolvimento do nosso Estado na sua diversidade e nas suas potencialidades como acontece com o BDMG Cultural desenvolvendo a cultura de Minas. É só isso, minhas considerações iniciais, vamos à audiência pública porque a gente veio mais foi escutar e trabalhar, trabalhar muito para defender esse patrimônio das mineiras e dos mineiros. Vamos juntos. Obrigada, deputada Bela. Trabalho aqui da comissão sempre coletivo, sempre com bons frutos e por isso, como você deu o tom, a gente vai começar de fato nossas discussões. Eu queria convidar para a sua fala a Marcela de Queiroz Bertelli que vai discorrer para a gente um pouco sobre esse processo de extinção do BDMG Cultural. Bem-vinda, Marcela. Primeiro, agradecer ao convite para essa audiência, acolhida aqui da Assembleia Legislativa. É muito importante que a gente tenha sido convidados rapidamente, porque a pressa desse processo fez com que tudo tivesse a acontecer o mais rápido possível. Então, eu queria agradecer a Lohane, em nome dela, agradecer toda a mesa, as deputadas, Macaé, Bela, meus companheiros aqui de mesa. Eu vou começar um pouco explicando. Eu acho que muitas pessoas esses dias, lendo a imprensa e tudo, não entenderam bem o que está acontecendo. Porque também é isso, as versões, aquilo que vai saindo na mídia e tudo, falam, não, não, não tem nada acabando. Vai continuar tudo como está. Eu acho que é importante a gente trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, é que o BDM Direcultor é uma associação, é um ente jurídico próprio, ela tem um CNPJ. Eu não sei quem aqui é ligado em associação, quem aqui participa de associação, como é que funciona. Mas, criado em 1988, como lembrou Macaé, mesmo ano de promulgação da Constituição Brasileira, tendo como finalidade promoção, patrocínio, o incentivo, a divulgação e o desenvolvimento cultural no âmbito do Estado de Minas Gerais. Quer dizer, ela nasce em função do desenvolvimento do campo da cultura. Ficamos todos estarecidos com a notícia da sua dissolução, e mais ainda estarecidos pela forma violenta desse processo. O que nos fez estar aqui hoje fala dessa violência. Eu soube da notícia pela imprensa, assim como praticamente todo mundo, acho que foi Itatiaia que anunciou primeiro. Naquele momento, estava acontecendo uma reunião do Conselho de Política Cultural, naquele instante. Não estava na ata, ninguém esperava uma notícia assim, não estava, não tinha previsão desse debate ali. O CONSEC é a instância de formulação e acompanhamento das políticas públicas de cultura no Estado, com a participação da sociedade civil. E, pasmem, fui eu que dei a notícia. Então, os membros da Secult, na reunião do CONSEC, não sabiam. E não sabiam, inclusive, que a FAOP já tinha se encarregado de ser instituição para operar esse processo. Eu digo que não sabiam, pode ser que soubessem. Mas essa informação não foi dada. Naquele dia, o que a gente conseguiu foi fazer apenas uma moção de repúdio. Votamos, como sociedade, propusemos uma moção. Ela foi votada e aprovada. A ata da reunião da Assembleia da Associação BDMG Cultural, que decidiu pela dissolução, é um monólogo. A pauta era a eleição de um novo presidente para o cultural. e o nome do Jefferson aqui presente foi apresentado nesta ocasião. Na pauta estava a dissolução da associação, o cronograma para a quitação das obrigações decorrentes da dissolução e a destinação do patrimônio. Para vocês entenderem, essa associação é formada, ela é composta por dois entes fundadores, o banco BDMG e a associação de funcionários do BDMG. São dois entes que compõem a associação. portanto, dois votos. Mas vamos chegar. Por que essa dissolução foi aprovada se a gente tem dois votos? Bom, de uma parte, a ata, eu estou falando da ata porque ela foi um documento que foi publicizado. então eu li essa ata. Foi na sexta passada. É, na quinta-feira passada. De uma parte, a associação de funcionários ponderava que precisava de subsídios para entender as motivações. Não havia apresentação de motivos claros, não haviam informações prévias, nem mesmo o currículo do Jefferson foi apresentado. Sim, estavam elegendo um novo presidente sem apresentar ao menos quem ele era. Sem dados que demonstrassem ineficiência do BDMG Cultural para justificar sua extinção. Sem transparência. E aqui eu pergunto, não foi apresentado nenhum documento, uma ata de reunião de diretoria do banco, do conselho administrativo, que seja? Não haveria essa necessidade de um procedimento mínimo de governança? Essa discussão foi feita nós não sabemos. O BDMG colocou um prazo de cinco dias úteis para o liquidante nomeado. É o nome que o Jefferson agora ganhou, essa função de liquidante nomeado. Olha que termo impactante. É um horror, um termo desse é um horror. Bom, ele tem cinco dias úteis, e até amanhã, para apresentar um cronograma da dissolução imediata. Gente, isso é a ata da reunião. Uma pessoa chegar em cinco dias, conhecer a instituição, levantar dados, levantar o patrimônio, acervo, material, terreno, os projetos inscritos e em execução em leis de incentivo, que estão no CNPJ, e apresentar em cinco dias um plano para a sua extinção. Qual é o custo dessa dissolução? Quais os critérios e os processos para a doação do patrimônio? Qual o destino dos funcionários? Por que o BDMG diz que vai repassar recursos para outra organização cultural e não manter seu próprio braço? Quais as garantias desse repasse financeiro, na perspectiva de serem direcionados a uma fundação pública? Como ocorreria essa triangulação? Quer dizer, o governo passa para o BDMG, o BDMG passa para a fundação? É uma triangulação do recurso. Bom, estranho. Sem diálogo com o CONSEC sobre uma organização que é vinculada à Secult, à FAOP, joga-se com pessoas e instituições assim? Além disso, o estatuto da associação traz uma condição para a dissolução. Eu queria chamar a atenção disso. No artigo que trata da dissolução, diz que ela tem que ser deferida por maioria absoluta dos associados. Sendo que, neste caso, considerou-se o voto do representante do banco como tendo maior peso. Isso só poderia acontecer para outros assuntos da pauta. O estatuto diferencia. Os assuntos da Assembleia, no caso de dissolução, tem uma regra própria que diz de maioria absoluta. A maioria absoluta dos associados significa, no caso, o consenso nessa decisão. Todos têm que concordar com a dissolução. E não foi isso que aconteceu. A Associação de Funcionários não concordou com a dissolução nos termos em que foi colocado. agora eu pergunto, por que essa violência? Não tem outra palavra para colocar. Por que a ausência do diálogo? Por que a pressa? É necessário observar esses pontos porque eles não são meros detalhes. Eles revelam um olhar sobre o BDMG cultural, sobre seus programas e projetos, sobre o seu público atendido. Eu vou deixar para os meus companheiros de mesa as falas sobre as relações entre cultura e desenvolvimento. Gabriela Mulan aqui certamente vai poder tratar mais disso. Mas são relações para nós que estamos na cultura muito claras. Mas eu trago aqui, então, aspectos relevantes do que a gente está vivendo agora. O BDMG cultural foi pensado, desejado, criado pela visão de pessoas que carregavam um ideal em 1988. Um ideal de desenvolvimento que via na cultura um elemento tão fundamental que era necessário criar as bases institucionais para fomentá-la e promovê-la. É bastante simbólico que, em 2024, decidam por extinguí-la. Essa organização não é mais a mesma de seus fundadores, porque ela amadureceu. O seu acervo artístico demonstra o caminho de desenvolvimento do próprio campo artístico. Seus programas foram sendo aprimorados em conceitos, métodos, critérios, conteúdos, porque é algo que só pode mesmo ocorrer dentro de uma perenidade. É evidente que, em alguns aspectos, artistas e agentes culturais, inclusive, pressionam por essas mudanças. E uma instituição aberta à realidade e à sociedade tem o papel de escutar essas vozes, acolhendo e promovendo o respeito à diversidade de ideias e visões. É sinal dessa maturidade a capacidade de dialogar e de se repensar continuamente. Isso é o que o BDMG conquistou, o BDMG cultural, conquistou nesses 35 anos, se firmando como uma das instituições mais contemporâneas do nosso tempo. É claro que com desafios. Um governo neoliberal odeia a permanência e a diversidade de ideias. A permanência é inimiga do consumo descartável, do entretenimento raso, da exaustão dos corpos pela lógica do desempenho. É no tempo que amadurecemos. Amadurecemos as razões pelas quais atuamos, que incorporamos repertórios, que aprofundamos significados e aprendemos das diferenças que formamos público, que educamos e acompanhamos um campo em seu desenvolvimento. O discurso de que vamos manter os programas não corresponde a essa temporalidade. A FAOP não tem histórico, nem perfil institucional, nem estrutura e nem recursos humanos em consonância com aqueles programas do BDMG Cultural. Também, gente, o BDMG Cultural tem uma equipe que foi formada no tempo. Essa equipe formou, criou, geriu, produziu, refletiu, escutou. Entendem o que é uma equipe que se forma no tempo? A política, as nossas deputadas estão aqui porque elas se formaram assim no tempo. Ninguém cai de paraquedas. Quando cai de paraquedas, inclusive, é um horror. Nossa. Ao governador. Exemplo. essa é uma visão, essa visão de tomar lá, dá cá, pega um programa, não, a gente pega o programa, a gente continua o programa. É raso. Ela é rasa sobre as coisas, ela é rasa sobre o fazer cultural. é uma visão de quem trata a cultura como mercadoria, como mero entretenimento, como consumo fácil, como fizeram com a Rádio Inconfidência e a TV Minas, destituindo sua função cultural. A autonomia, a autonomia de uma organização em relação a governos de quatro anos, portanto, é parte constitutiva de um Estado e de suas políticas públicas mais sólidas. No último sábado, a gente se despediu de um amigo, um parceiro, que era membro da comissão da Lei Paulo Gustavo, Guilherme Fiúza. Vocês me desculpem convivir com o Guilherme na comissão, era um homem do coletivo como nós. Estamos vendo o adoecimento dos agentes culturais, dos funcionários públicos e dos contratados pelas organizações de cultura, sobretudo daqueles que se colocam nos espaços de participação social e de representação política. Eu pensei muito em vir aqui hoje, pensei muito nos meus colegas, pensei nas pessoas que estão na mira desses gestores, de olhar tacanho, reduzido, que se sentem, nós, acuados e com medo. Essa palavra foi falada pela Lohana aqui. Isso não deveria ser visto como normalidade. Eu não quero perder mais ninguém. Não vamos aceitar essa violência sobre a cultura de Minas Gerais e sobre nós. E eu vou finalizar com uma coisa que me lembrei. Quando João Paulo Cunha, que era muito amigo, um parceiro de trabalho, e eu tive a alegria, a honra de acompanhá-lo até os últimos dias da vida dele, me contou o motivo pelo qual ele saiu da presidência do BDMG em 2017. Não é a primeira vez que tentam acabar com o cultural. Essa notícia não é uma novidade. Ele disse, eu não vou ficar aqui para encerrar um CNPJ da cultura. O João saiu do BDMG cultural. Ele teve essa honra, essa hombridade de não fechar esse CNPJ. Obrigado ao João, obrigado ao Guilherme Fiusa, que souberam honrar as nossas lutas. Obrigada. Marcela, você foi escolhida para começar e eu imaginava que você traria pontos importantes, mas você trouxe tantos pontos importantes que eu não fui capaz de anotar na velocidade da sua fala, porque foi um ponto importante atrás do outro. mas eu fico muito feliz que o governo está aqui. Queria agradecer a Josiane por ter vindo representando o secretário Leônidas. O Jefferson, naturalmente, precisava estar. Obrigada também pela presença, porque são ilegalidades muito claras colocadas, o que a Marcela traz aqui para a gente. Então, a gente tem que não contava, não estava na ata do Conselho Estadual de Cultura e funcionários da secretaria não sabiam do que estava acontecendo. A gente tem cinco dias para apresentar o plano de dissolução do que o liquidante vai fazer. Essa palavra é tão simbólica, tão clara. E a gente tem uma questão jurídica muito clara, que é o artigo 27. Eu pedi aqui o regimento. Acho que a gente tem motivos para ao longo dessa audiência. Eu peço a minha assessoria para poder nos ajudar nisso, junto com a assessoria das outras deputadas e do deputado doutor Jean, que também chegou e eu queria registrar a presença dele, para já pensar em um caminho jurídico como encaminhamento ao longo dessa audiência. Porque é um descumprimento muito claro de um estatuto. Você foi muito sábia como você colocou as palavras. Em todo momento, o estatuto traz quais são as condições para a decisão. Mas, no momento da dissolução, tem uma característica específica. Uma característica específica, colocada, e essa característica específica tem que ser obedecida. Se ela não foi obedecida, a gente tem um descumprimento de um estatuto. E quem fiscaliza descumprimento de estatutos de associações e entidades, especialmente as de interesse do patrimônio público? Ministério Público. Então, a gente tem muitas questões para poder abordar. Logo no início, eu não gosto de ficar fazendo comentários sobre as falas, mas é um pedido para as nossas assessorias se reunirem um pouquinho durante a audiência e a gente conseguir pensar alguma forma de já sair daqui com o encaminhamento, porque com um descumprimento legal tão claro, o mínimo que a gente pode ter ao final dessa audiência é o encaminhamento nesse sentido. A Gabriela está com o horário apertado, então eu queria convidá-la para poder trazer a sua fala, Gabriela, porque a gente não pode ficar sem a gente ouvir de forma alguma. E avisar, antes de você iniciar, o que eu não avisei no início, que a gente tinha combinado um prazo de fala e que a sirene tocará com 10 minutos. Não quer dizer que a gente tem que encerrar imediatamente, mas é só para a gente conseguir medir o tempo de fala e todo mundo poder beber dessas fontes de conhecimento que estão aqui na mesa. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, espero que estejam me ouvindo. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar especialmente a deputada Lohane, a deputada Macaé, a deputada Bela, em nome de toda a mesa. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando do BDMG Cultural. Eu fui gestora, diretora-presidente do BDMG Cultural entre os anos, entre o início de 2019 e o inicinho de 2022 e foi uma experiência importante que me ensinou muita coisa e eu gostaria de falar sobre o que o BDMG Cultural pode ser até hoje, o que ele poderia continuar sendo e o quão desafiador e quantas contribuições uma entidade como essa tem a dar para a cultura de Minas Gerais. Acho que tem alguns pontos importantes, né? Para uma organização da sociedade civil, como bem a Marcela apontou, as organizações, elas amadurecem e elas amadurecem não só do ponto de vista conceitual, mas também do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de compliance e a minha entrada no BDMG Cultural eu sucedi Rogério Tavares que estava sucedendo João Paulo Cunha e desde a gestão de João Paulo Cunha vinha-se trabalhando esse amadurecimento da gestão, esse amadurecimento do trabalho e esse amadurecimento conceitual e metodológico e tudo isso foi um encadeamento de boas práticas e eu acho importante dizer isso porque é uma instituição que surge em 88 e que vai amadurecendo e que conjuntamente com as práticas do banco, com as práticas de compliance, com as práticas de gestão, ela também amadurece. O meu mandato foi num momento muito difícil para o Brasil e para o mundo que foi durante a pandemia, a maior parte do meu mandato foi durante a pandemia e o BDMG Cultural pôde mostrar muito do que poderia, o que poderia fazer do que já fazia. Então eu acho que a primeira fala que eu quero deixar aqui é da importância do BDMG Cultural e aí é a importância daquele espaço para a cidade de Belo Horizonte, a importância daquilo que se faz, das diretrizes e das proposições para o Estado de Minas Gerais e a importância do BDMG Cultural para o próprio BDMG e para o pensamento de desenvolvimento contemporâneo. Acho que é muito importante dizer que há o banco de desenvolvimento, poucos bancos de desenvolvimento estadual restaram no Brasil, eles são criados junto com o banco de desenvolvimento BNDES, o Banco Nacional, muitos deles foram extintos ao longo dos anos e o BDMG ele é um dos poucos que restaram com uma política de desenvolvimento estadual e com uma política de mostrar para fora do Estado, para fora dessas fronteiras, para fora e também para o mundo o que é esse Estado. E aí quando você tem uma instituição de cultura vinculada a um banco de desenvolvimento, você também tem a possibilidade de entender o quão a cultura e o atrito no melhor sentido da palavra com a cultura ele faz bem ao desenvolvimento, o quão a gente precisa pensar o desenvolvimento também por meio da cultura e também com a cultura. Então assim, não há desenvolvimento, não há pensamento ecológico, não há pensamento sistêmico, não há pensamento de justiça social que aconteça sem cultura. E aí a existência do BDMG Cultural ela sempre foi um lugar de fazer com que o banco se pensasse, fazer com que as diretrizes do banco também ouvissem aquilo que estava sendo pensado na cultura. E como a Marcela bem disse, uma instituição com uma pauta contemporânea é sempre muito pujante, era isso que se esperava e que num momento por exemplo da pandemia em que foi chamado a dar uma contribuição também deu uma contribuição importante. Lembrando que o BDMG Cultural foi o primeiro a criar algum edital para artista naquele momento e dali surgiram tantos outros que puderam ser criados inclusive a própria secretaria naquele momento usando o do BDMG como referência. E aí eu acho importante também dizer que ao construir essa lógica dentro dos bancos de desenvolvimento esse trabalho no final do mandato em que eu estava e participei a Aliança Francesa de Desenvolvimento acho que é um caso importante para contar. Ela fez uma pesquisa com bancos de desenvolvimento do mundo todo inclusive para olhar para o seu próprio trabalho e que contribuições culturais poderiam ser dadas a partir da Aliança dos Bancos de Desenvolvimento da França. E o caso do BDMG foi um caso muito singular e muito referenciado naquele momento. Por quê? Porque você ter um banco de desenvolvimento com uma instituição cultural com um acervo de obra de arte com prêmios com trajetórias formativas tão consolidadas mas que também tem um olhar que dissemina que compartilha conhecimento que é democrático que aponta para lugares de desenvolvimento era muito singular naquele momento não só no Brasil como no mundo todo. Então acho que e ao longo dessa trajetória como que você amadurece e vai olhando para cada uma para cada um dos projetos para a rede entre os projetos o BDMG tinha projetos tem projetos apoiados no Vale do Jequitinhonha no Vale do Rio São Francisco na região leste de Minas Gerais na região sul de Minas Gerais e muitas vezes foi um articulador importante de colocar em contato esses projetos de colocar experiências em contato e esse não é um trabalho que se sobrepõe ao trabalho da secretaria muito pelo contrário são trabalhos que inclusive podem andar em paralelo discutindo sendo estando juntos mas que não precisam ser o mesmo trabalho e que muitas vezes servem para diversificar vozes para que a gente possa ter outras perspectivas de desenvolvimento colocada em jogo para que a gente possa ter outras perspectivas de cultura colocadas em jogo então acho muito importante a gente entender que ao pensar numa dissolução do BDMG cultural está se pensando também no enfraquecimento das discussões de cultura na perspectiva do desenvolvimento do Estado um Estado a gente está passando agora por esse momento que a gente está olhando para o Rio Grande do Sul e vendo toda a tragédia ambiental que está acontecendo lá e eu lembro muito bem das discussões do BDMG de como o Estado de Minas Gerais está secando como o Estado de Minas Gerais vai ter cada vez menos chuva isso diz respeito à cultura também diz respeito a cada um dos saberes que estão postos aí em relação ao uso da terra em relação a como se pensa a ecologia a partir das pessoas que estão na terra dos conhecimentos ancestrais daquilo que a diáspora afro-indígena instalou em Minas Gerais e isso não é menor isso não é menos importante quando a gente trabalha eu me lembro de uma ocasião que havia tido uma COP a COP que é aquele encontro mundial para discutir as questões do clima que vai acontecer o ano que vem em Belém do Pará e tinha acontecido a COP na Escócia se eu não me engano e alguns dirigentes do BDMG haviam ido à COP e ao voltarem nós fomos numa visita em Januária na beira do São Francisco visitar um senhor que ele é um plantador de água ele é uma pessoa que ele refaz as nascentes e ele tinha um trabalho muito bonito sendo desenvolvido com o apoio do BDMG cultural e aqueles dirigentes do BDMG então disseram tudo aquilo que estava sendo dito na COP está sendo feito aqui por esse tudo aquilo que estava sendo dito na COP da Escócia estava sendo feito por um homem pelo seu conhecimento cultural e sua relação com a terra isso também é cultura cultura diz respeito aos modos de viver aos modos de habitar aos modos de se relacionar aos modos de criar recursos aos modos de usar recursos e isso precisa e deveria ser mantido é possível fazer projetos com uma instituição como o BDMG cultural é possível o que o Estado deveria estar fazendo o que o banco deveria estar fazendo é alimentar ainda mais as perspectivas de discussão as perspectivas de atrito de fricção entre aquilo que é o pensamento econômico o pensamento climático o pensamento cultural é isso que as instituições estão fazendo no mundo inteiro e você acabar com uma instituição só indica o quão você não está dando importância para esse momento da história então eu queria deixar aqui o meu agradecimento a essa audiência pública dizer que é com muita tristeza que eu ouvi essa notícia e que sim é possível fazer um BDMG cultural importante e bom para a sociedade muito obrigada essa audiência está uma audiência difícil de não fazer comentário depois da fala de cada um e cada uma eu vou me segurar a deputada Bela pediu Gabriela muito obrigada pela sua contribuição muito 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 obrigada sei que você precisa sair então fique à vontade obrigada por no meio de uma rotina com tanto trabalho ter tirado um tempo para poder trazer essa reflexão tão global que você trouxe para a gente obrigada viu a deputada Bela pediu a palavra para dar uma sugestão muito pertinente não na verdade a sugestão é que a gente aplaudisse todos os trabalhadores e trabalhadoras todo o grupo do BDMG cultural e do BDMG que está aqui presente também porque aí bravo afinal de contas se a gente está aqui falando de tanta riqueza é pelo trabalho e pelo tempo acumulado de dedicação ao trabalho de cada um de vocês obrigada obrigada deputada Bela agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa grande Titane para trazer a sua contribuição com toda a experiência e todo o conhecimento do BDMG bem-vinda obrigada é é uma hora assim que a gente sente perdas eu não posso deixar de associar essa situação do BDMG porque há um vídeo que eu recebi ontem do Luciano Silveira do grupo Ícaros do Vale de Araçuaí que vários de nós conhecem ele mandou um vídeo onde um grupo de empresários anuncia um simpósio sobre a chegada do lítio no Jequitinhonha convidando toda a população do Jequitinhonha especialmente de Araçuaí esse simpósio vai acontecer lá para que todos discutam juntos a nova realidade do vale em que o vale deixará de ser o vale da miséria entrará no século 21 com o vale do lítio são situações difíceis da gente pensar sobre elas mas a vida nossa é essa né gente se a gente for pensar bem então a gente tem que arregaçar as mangas e ir rompendo levando as coisas adiante com discernimento com unidade e por isso eu queria inclusive celebrar aqui uma coisa eu já vim tive a oportunidade de vir algumas vezes em audiências aqui de comissão nunca tinha deputadas na mesa eu estou assim muito encantada três mais um deputado também para não não deixar os homens aqui assim muito mal mas enfim celebrar muito a chegada de vocês todas a assembleia celebrar essa situação essa condição em que vocês permanecem juntas entre si juntas conosco na condução dessa guerra porque é uma guerra eu queria dizer que há anos atrás anos não décadas atrás eu estava integrada a um grande grupo de artistas brasileiros que ia para um grande evento na Alemanha e na hora de assinar o contrato chegou a notícia a gente já estava com a minuta toda pronta tudo pronto chegou a notícia de que o evento tinha sido desmanchado mas na verdade o que aconteceu é que o governo da Bahia tinha entrado no meio e oferecido aos curadores alemães um monte de vantagem tipo assim custear toda a logística dos artistas e outros intelectuais baianos e tal e passou o mel danado e também gastou dinheiro com essa proposta e a proposta foi aceita o evento que seria um grande festival de cultura brasileira foi transformado num festival da música baiana naquele momento a gente sabe a potência que é a linda Bahia o lindo do estado da Bahia quando a gente pensa na força turística daquele estado não é casual existe um trabalho grande e minucioso para que isso aconteça naquela mesma ocasião o nosso então governador Aécio Neves se orgulhava de Minas Gerais sediar a maior micareta nacional o maior carnaval temporão baiano fora de território baiano era em Minas Gerais e muito lá na região inclusive do norte Minas do nordeste então a gente teve oportunidade também naquele período de emplacar algumas temporadas na Europa ficou evidente o lugar que a música brasileira tinha ali é evidente para todos nós parece que é para todos nós mas não é assim nós em Minas Gerais temos características muito particulares a música eu vou me ater que a música que é o que eu posso falar com mais facilidade nós temos particularidades muito grandes eu não posso deixar de dizer por exemplo da presença do Paulinho Santos aqui do Acti no meio de outros músicos incríveis primeira apresentação do BDMG Cultural foi o Acti há 35 anos atrás Marcela está dizendo aqui eu acho que vocês todos vão concordar comigo quando nós fomos para a Europa décadas atrás a gente não era programado em grandes festivais de rua no verão a gente era programado em centros culturais em teatros ao longo de todo o ano e eu nunca falei tanto de Belo Horizonte que eu tinha que explicar de onde eu vinha era Belo Horizonte contar como era que era o estado de Minas Gerais porque diziam assim vocês têm a inventividade e a espontaneidade da música brasileira mas vocês não fazem não é carnaval nem bossa nova o que é isso que vocês fazem então a nossa música sempre vai deslumbrantemente bem a nossa cultura é exuberante e plena como todas as culturas são no tocante à arte o que é possível o músico os artistas fazerem é feito com altíssima excelência mas a música ela é também um acontecimento social cultural e ela é um empreendimento é preciso pelo menos observar os empreendimentos baianos aqui já que eu citei aquele episódio é preciso ter uma construção a gente tem que construir recentemente já não décadas atrás mas dez anos eu estou aqui lembrando com o Maquele há cerca de dez anos atrás na Casa Azul que era uma casa de músicos que o Leandro era um dos moradores maravilhosos Irene Bertacchini passou por lá acho que vários músicos que estão aqui passaram por lá lá na Casa Azul nasciam e então brilha e uma série de outros outros blocos que hoje dão a sustentação para o carnaval de Belo Horizonte nasceram da iniciativa de vários músicos que criaram há cerca de dez doze quinze anos atrás uma série de blocos que se esparramavam pela cidade com vinte pessoas trinta quarenta e foram fazendo o que todo artista faz que é abrir rumo abrir caminho a dimensão artística ela é visionária e ela é visionária não só do ponto de vista mais geral humanitário cultural é também econômico é também de desenvolvimento científico ciência e arte são coisas muito próximas as duas são investigativas as duas exigem dedicação rigor as duas exigem intuição exigem discernimento exigem esforço então essa dimensão da cultura a dimensão da arte mais propriamente ela é uma dimensão muito visionária e somos todos visionários porque eu estou dizendo aqui eu não estou falando da Nath só não estou falando ali do Augusto da Irene Bertacchini eu estou falando da dimensão artística que existe em todo cidadão está em todo lugar nós apenas potencializamos isso mais e nos dedicamos dedicamos nossa vida a essa dimensão mas ela é uma ela está presente em todos então o carnaval de Belo Horizonte é um grande exemplo do que alguns músicos e musicistas podem fazer esse carnaval foi construído a partir daquelas experiências e ele hoje é uma potência turística que não é aproveitada feito deveria nós sabemos que tem muito que se construir dentro dela eu queria para encerrar porque acho que o meu papel aqui é muito esse de eu estou muito emocionada de ver tantos músicos eu estou muito feliz assim a gente tem grandes músicos aqui hoje nesse auditório a música brasileira é muito grande e a produção musical de Minas Gerais é deslumbrante e ela é respeitada no país e no mundo todo então não é à toa que esses músicos estão aqui e musicistas é melhor a gente também botar assim conjugar o plural de outra forma também músicos e músicas porque em todo esse período em que eu volto a dizer eu falo mais da música que é o que eu tenho mais propriedade para falar que a música quem produz música andou tão solitariamente aqui quando eu falo solitariamente porque as rádios nunca responderam a altura as empresas patrocinadoras nunca responderam a altura as TVs nunca responderam a altura mas o BDMG Cultural respondeu a altura o BDMG Cultural está aqui há 35 anos com uma atuação muito assertiva pouco dinheiro porque quando se fala em banco o recurso do BDMG é uma coisa muito pequena é quase insignificante mas ele foi administrado de uma maneira extremamente poderosa lúcida assertiva que entendeu que tinha que intervir colaborar ser cúmplice naqueles espaços de criação e de inventividade formando artistas premiando reconhecendo colaborando com a projeção da produção de Minas Gerais e eu acho difícil inclusive elencar tudo que as várias gestões do BDMG Cultural implementou são bolsas de estudo são prêmios são agora recentemente mais uma atividade pioneira porque o BDMG Cultural se tornou uma referência para instituições públicas e privadas do restante do país com seus editais e agora mais recentemente por exemplo estamos vivendo simpósios de mulheres na música que tem nos prestado um grande serviço porque tem feito um levantamento minucioso da presença de mulheres em toda a cadeia produtiva da música instrumentistas compositoras arranjadoras pesquisadoras estudiosas enfim os projetos são inúmeros e todos eles são direcionados para uns instantes de criação e investigação que vão nos dar condição de pensar e criar caminhos de desenvolvimento estético ético econômico cultural essa dimensão artística estou cerrando essa dimensão artística da vida ela não é diletante não porque às vezes quando a gente fala o artista eu sou artista parece que a gente é artista por diletantismo não é eu não faço música por diletantismo as artesãs do vale não fazem bonecas e artesanato por diletantismo as nossas grandes cozinheiras não criam essa culinária maravilhosa por diletantismo não nós somos uma projeção do nosso povo nós somos o povo de minas gerais a cultura arte é o é o estado de minas gerais qualquer projeto de desenvolvimento que vire as costas para nós que vire as costas para projetos como o BDMG cultural está virando as costas para o estado de minas gerais e se voltando para projetos de desenvolvimento que realmente eu não sei quais são e não sei a quem vão servir então viva o BDMG cultural Titane eu achei que eu ia conseguir resumir sua fala quando você falou assim a gente tem que construir sobre a gente ter que construir pensar as políticas públicas a gente tem que construir pensar o estado mas o final obrigada obrigada mesmo eu não podia deixar de registrar a presença do Pedro Martins que é produtor cultural e membro do coletivo Alvorada está aqui com a gente obrigada Pedro pela sua presença e o deputado doutor Jean pediu a palavra vai ser um prazer te ouvir doutor Jean bem vindo boa tarde a todos e todas olha eu acho que com esse boa tarde o Zema vai conseguir acabar com o BDMG cultural gente boa tarde prazer imenso estar aqui eu já quero pedir desculpas porque eu quando tomei conhecimento dessa audiência eu já tinha outra agenda marcada inclusive eu convido vocês para até domingo comparecer lá fazer ótimas compras da agricultura familiar na Agri Minas e daqui a pouco eu tenho que sair daqui para ir para o vale não o do Lítio mas o do Jequitionha para o vale do Jequitionha então eu primeiro eu tenho que passar na Agri Minas e eu queria um pouco dizer desse sentimento Lohana aqui agradecendo todas da mesa aqui me permita aqui na pessoa do Rogério essa figura maravilhosa faz um trabalho maravilhoso esse artista maravilhoso mas lembrar aqui dessas três colegas deputadas que a Titane citou tão bem a presença da mulher aqui e fico feliz porque a gente sempre vê a mesa com mais homens e hoje o único deputado homem aqui é ao lado de três aguerridas deputadas companheira Macaé que eu tenho a felicidade de ser co-religionário tenho a felicidade de amo a sua história conheço conheci primeiro a mãe da Macaé antes de conhecer a Macaé dona Antônia uma guerrida uma guerrida que eu tive a felicidade dela ter a Macaé não era candidata e ela que declarou o voto a mim lá na minha primeira campanha e eu fiz questão de conhecê-la e aí a gente sabe de onde você veio a gente sabe a luta que você trava a Bela Bela está por aí tem uma saidinha mas deve voltar logo essa companheira aguerrida de tantas causas também e essa figurinha que eu conheci pelas redes sociais durante a campanha que chega aqui outro dia eu vi um companheiro falar assim Alohana é aquela figura assim que você abre a porta e ela entra eu falei não precisa abrir a porta não ela passa por baixo se você não abrir ela passa por baixo e entra nem que seja dentro do envelope mas gratidão minha companheira gratidão pelo trabalho maravilhoso que você faz aqui por todo o Estado de Minas Gerais de ser essa figura que sabe cuidar sabe para você também te amo muito obrigado por estar prestando um trabalho maravilhoso essa Assembleia ao Estado de Minas Gerais mas a cultura ela leva a gente a vários lugares eu diria com muita tranquilidade a vocês que o que me trouxe aqui hoje a estar no meu terceiro mandato de deputado foi a cultura foi a cultura assim que a cultura me ensinou o que era a minha região por mais que eu nascia ali vivia ali e conhecia o rio de Equitinhonha da minha mãe me levar quando ia lavar roupa ou pegar água na cabeça ou meus irmãos pegar água os homens geralmente pegam água no animal no jumento a mulher pega água na cabeça eu só vi eu não vi homens nem de nem em fotografias com lata d'água na cabeça só mulheres mas minha mãe me apresentou o rio de Equitinhonha indo lá lavar roupa mas quem me apresentou toda a história do rio de Equitinhonha foi a cultura foi Rubim do Vale foi o Luciano Camargo foi eles que me ensinaram onde nasce o Jequitinhonha onde passa o que alimenta e para onde vai e participar de uma audiência dessa depois de ontem ter tomado um alimento maravilhoso viu Augusto que está aqui que participou ontem que foi a Viola dos Vales com os violeiros ontem apresentando lá no teatro Raul Belém Machado um show maravilhoso a gente vê a importância da cultura a gente vê dessa eu não quero chamar de verdadeira porque eu valorizo todos os tipos mas essa coisa da raiz e de quais as entidades que realmente apoiam gente quando a gente quer acabar com algo de progressista com algo que faz transformação no interior do ser humano a cultura é a primeira a ser escolhida vamos primeiro acabar com a cultura vamos primeiro focar ali e vamos ver o que eles respondem ou não se eles ficarem calados nós vamos mais aí nós acabamos com outras culturas também como diz tão bem a Titane acho que foi a Titane que falou aqui da questão não foi a companheira que falou ali pela internet ali participando de casa que também aquele plantador de água está fazendo cultura o agricultor também e tantos outros então vocês já presenciaram em outros momentos nesse país de querer acabar com o ministério e o que nós esperamos eu acho que acima de ideologias e não se não se trata de direita ou esquerda porque eu já vi governos de direita não ter essa ousadia que esse governo tem com a cultura eu já vi outros governos no estado de Minas Gerais não ter essa ousadia que teve aqui como foi falado aqui com a TV Minas com a Rádio Confidência eu já vi outros governos não ter isso mas esse é ousado demais gente olha e interessante que está já no sexto ano de governo eu dizia aqui para a Macaé que parece no sexto ano e não ainda se encontrou ou ela dizia se encontrou já ou eu acho que não ainda se encontrou Macaé eu acho que quer piorar mais ainda porque todo governo é legítimo cada governo que entra programar na verdade ele deveria falar antes o que ele quer fazer deveria falar antes da eleição porque é um estelionato você não chegar não simplesmente falar algo diferente mas você não chegar e apresentar aquilo que você realmente quer fazer mas o que esperar de um governo que não sabia o que é Funédio que depois de quatro anos não sabia quem era Adélia Prado o que esperar desse governo não é gente e aí o que a gente espera eu sei que tem representantes aqui e eu tenho o maior apreço pelo Leônidas o que a gente espera da Secretaria de Cultura a gente espera da Secretaria de Cultura que ela diga assim para a gente nos ajude a salvar a cultura porque independente de ideologia que é de um lado ou outro a gente sempre eu pelo menos espero que sempre a Secretaria de Cultura seja pessoas servidores e servidoras desde o secretário a todos que tem uma sensibilidade diferente quem faz cultura tem sensibilidade diferente ou deveria ter ou deveria ter eu vejo aqui duas crianças e me parece que um dos instrumentos que eu vi um ali brincando é o instrumento musical é o instrumento musical aí eu vejo uma mãe que desde criança dá um instrumento musical para uma criança brincar porque você aprende também brincando e talvez a mãe o pai teve os seus motivos de trazer as crianças aqui porque queria participar da audiência mas saibam que aqui também é uma grande escola onde vocês trouxeram essas crianças porque ele não só traz um instrumento musical aqui mas em nome dessas crianças eu peço a vocês porque está também em uma escola de aprender talvez no futuro eles vão ver esse vídeo aqui vão ver esse vídeo eles participando ali falam eu estava ali brincando com um instrumento musical e vendo companheiros e companheiras tentando salvar o BDMG cultural então contem com o nosso mandato sabe eu ouvindo a Titânia falar aqui dessa questão do Vale de Jequichonha Titânia nesse momento agora acho que sábado o Zema embarca mais uma vez para os Estados Unidos não é simplesmente para vender o lítio não é para vender uma ideia falsa do Vale de Jequichonha é para vender o Vale de Jequichonha eu já tive a oportunidade de ver eles nessas apresentações e mostram o vale todo verde como bonito o verde é a monocultura de eucalipto que também chegou lá prometendo uma transformação o ouro e diamante prometeu transformação irapé prometeu e assim é o lítio que é minerado ali desde a década de 80 não é agora não desde a década de 80 e que transformação real e se a gente pode fazer um assim talvez acabando com o BDMG talvez os artistas vão ficar talvez vai empurrar também o artista para ficar mais com o PIRS na mão para essas empresas também para essas empresas que chegam e que roubam o que é nosso e que tiram o que é nosso e não tem a capacidade de fazer o mínimo de cadeia produtiva ali para gerar a riqueza ali naquele meio então o que ele está fazendo agora sábado é ir lá vender essa ideia como tem feito por aí para vender essa região nossa que eu falo com muito orgulho eu não venho e nem vou nunca para o Vale do Lítio eu venho do Vale de Jequichonha de uma cultura com respeito àqueles que não são de lá que tem culturas maravilhosas mas com a cultura mais linda do mundo com o rio mais lindo do mundo o rio mais lindo do mundo que é o que passa na minha terra a cultura porque é o que é feita na minha terra então parabéns aos servidores e servidoras parabéns aos artistas aqueles que fazem cultura e hoje não foi um, dois que mandou para mim Jean eu gostaria que você desse uma passada lá viu então foram várias parabéns a vocês agora eu deixo uma provocação nós precisamos de vocês além desse ambiente aqui além do ambiente de trabalho a todos os espaços que foram apresentar qualquer peça teatral qualquer show que nós possamos provocar isso porque quem tem a maior responsabilidade e nós temos que provocar a população a população precisa entender e somos nós e vocês que vão fazer isso na cabeça deles a importância a arte que é levada à população eles precisam entender que tem uma conexão com quem patrocina de onde vem então a gente espera que nós possamos provocar gente porque a pressão quando ela é feita a gente consegue mais essa casa tem deputados aguerridos que podem lutar mas deixar muito bem claro nós somos minoria nós somos minoria nós somos minoria mas na verdade muito aguerrido né deputada nós conseguimos barrar questões aqui sabe inacreditáveis mas eu acho que com vocês nós alcançaremos muito mais por isso não simplesmente viva o BDMG Cultural mas viva cada um e cada uma de vocês que amanhecem e adormecem fazendo cultura um beijo no coração de todos vocês contem conosco doutor Jean sempre muito mais gentil do que eu mereço obrigada meu amigo obrigada pelo elogio às deputadas dessa comissão é uma alegria para a gente ter o senhor aqui participando trazendo sua contribuição trazendo a sua luta trazendo a sua reflexão especialmente de que não é Vale do Lítio é Vale do Dictinhon obrigada a comissão me permita a comissão que mais coloca projetos de leis para ser votada é verdade aquele plenário está acontecendo com tudo passando a nossa mão obrigada obrigada doutor Jean eu queria convidar para sua contribuição agora o Rogério Tavares de Almeida que é secretário-geral dos sindicatos bancários BH e região bem-vindo Rogério obrigado obrigada boa tarde a todas e todos eu queria fazer um cumprimento aqui especial a diretoria do sindicato que está aqui em peso prestigiando aqui a audiência é um sindicato de luta um sindicato que sempre apoia a cultura e as causas sociais eu sou secretário-geral dos sindicatos bancários e trago também um cumprimento aqui do presidente Ramon Pérez que não pode estar não pode estar aqui por um caso de falecimento na família vou falar aqui sobre dois prismas um como representante sindical representante da categoria representante dos funcionários do BDMG outro como artista eu sou ator e produtor cultural o sindicato primeiro como sindicato o sindicato está aqui porque a gente está ouvindo o clamor dos nossos representados que são os servidores do BDMG os servidores do BDMG eles são contra esse processo principalmente pela maneira como esse processo foi conduzido sem escutar seus representantes sem escutar nem mesmo a diretoria do BDMG foi feito na truculência como é de costume desse governo desse desgoverno o sindicato tem notícias inclusive através de denúncias dos servidores de assédio moral e sofrimento psíquico causado por todo esse processo atropelado que foi os funcionários não querem a extinção do BDMG cultural e nós como sindicato como representantes dessa categoria os apoiamos o BDMG ele está na contramão a gente vê aí que bancos privados como Itaú e Bradesco eles fomentam a cultura inclusive tendo centros culturais o banco público também todo mundo conhece aqui o CCBB do Banco do Brasil tem no Brasil inteiro com uma programação vasta uma programação de qualidade temos também a Caixa Cultural e o BDMG aqui quer acabar justamente com esse segmento que é o BDMG cultural por que isso? porque está no âmago desse governo acabar com a cultura acabar com tudo que é público justamente por que? eles odeiam a cultura é justamente a cultura é a arte é que nos faz conviver com a diversidade é a arte é que nos faz criar senso crítico é a arte que nos fomenta a nossa indignação contra as injustiças é por isso que eles são contra a arte eles são contra a cultura eles querem acabar com a cultura e não é só isso não a gente viu que foi falado aqui na mesa esse processo de extinção do BDMG cultural por trás disso é a privatização do BDMG porque é um governo de ânsia privatista para dar para os amigos do poder eles falam agora em privatizar a Copasa em privatizar a Semig na contramão do mundo o mundo inteiro hoje quem privatizou há 30 40 anos privatizou energia ou privatizou água agora está reestatizando porque você não pode colocar setores estratégicos na iniciativa privada a água a energia quem é que vem aqui e compra as nossas hidrelétricas estatais da China estatais da Itália e várias outras estatais pelo mundo que vem aqui e compram comprar hidrelétrica você está comprando a água então não poderia também deixar de falar sobre essa grana privatista desse governo e foi muito bem dito não lembro se foi a Bela ou se foi Macaé que disse por trás disso está vindo o projeto de privatização do BDMG então também é escopo do sindicato essa defesa porque é a defesa dos funcionários dos servidores do BDMG porque também sofrem muito com o processo de privatização são demissões a gente sabe disso foi dito também que aqui o o o governo com essa com acabar com o BDMG cultural a gente não sabe por que razão por que razão acabar com um um espaço de cultura mais um espaço isso é dever do Estado fomentar a cultura como eu disse antes aqui bancos privados fomentam a cultura e a guia a gente tem um banco que é público e que é contra e que é acabar com um espaço cultural tão importante de 35 anos me lembro a primeira vez que eu fui no BDMG cultural inclusive para poder foi o lançamento do livro do Jô Soares o Xangô de Backstreet foi a primeira vez que eu tive ali no BDMG cultural e finalmente eu conheço o Jefferson da Fonseca a gente trabalhou junto no teatro já e me entristece muito vê-lo fazendo um desserviço à cultura para servir quem ataca a cultura por ideologia porque o ataque à cultura é por isso é por ideologia é para que a gente não pense é para que a gente não tenha senso crítico então eu gostaria de deixar apenas um recado junte-se aos bons que você fica melhor muito obrigado Rogério muito obrigada pela sua contribuição a sanha privatista do governador também é a sanha do retrocesso achei muito sábia a sua colocação comparando com o que os outros bancos têm feito como os outros bancos têm entendido a sua obrigação de atuar do ponto de vista da cultura para além de uma obrigação social mas como algo que dá dinheiro como algo que divulga a marca do banco como algo que é muito positivo e sobre a sua reflexão importante sobre privatização como um todo eu queria lembrar o que a gente discutiu há poucos dias na hora na hora da tragédia do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite se algum deputado se algum deputado eventualmente em algum momento precisa sair como foi com a deputada Bela que retorna um deles é um requerimento para encaminhar ao tribunal de contas as notas taquigráficas aqui da reunião e o outro é para encaminhar ao ministério público as notas também então se todos estiverem de acordo a gente vota em bloco pode ser? perfeito no requerimento ao tribunal de contas a gente também está solicitando as providências sobre as irregularidades mencionadas na reunião em relação às questões estatutárias que a Marcela trouxe aqui para a gente elas estão nas notas taquigráficas perfeito então tá bom então em votação os requerimentos deputados que concordam permaneçam como se encontram estão aprovados os requerimentos e agora eu queria registrar a chegada da nossa vereadora Cida Falabella chega muito bem-vinda muito bem-recebida por essa comissão faltava você Cida para essa audiência ter a amplitude que a gente quer que tenha agora para trazer a sua contribuição acho que é importante a gente começar a ouvir o governo e aí Jefferson antes de eu passar a palavra para você eu preciso que você saiba que a sua fala tem muita expectativa em relação a ela porque muita coisa foi trazida aqui e aí eu gostaria de deixar muito claro que seria importante que você tocasse nos aspectos que foram trazidos pelos que falaram antes da gente então tem coisas muito claras aqui e que por exemplo eu gostaria que você respondesse a gente tem por exemplo a questão estatutária que foi apontada a questão de que existe uma perspectiva clara de votação diferente quando se trata da dissolução do BDMG e do seu patrimônio o que você está pensando nesse plano de dissolução que você vai apresentar porque é amanhã então com certeza você já está com tudo muito encaminhado queria que você contasse um pouco sobre isso para a gente também queria entender um pouquinho porque que a solicitação de adiamento da associação dos funcionários não foi atendida não foi sequer respondida é importante dizer que na véspera da reunião como consta em ata a reunião foi dia 3 da dissolução e no dia 2 a associação dos funcionários do BDMG Cultural protocolou um pedido de adiamento dessa reunião os argumentos são os mais justos possíveis vamos ver os argumentos argumentos de que não foi apontado motivação para que ocorra a pretendida dissolução aí é claro Jefferson que você vai trazer para a gente qual que é a motivação da dissolução não foi repassada as informações sobre o eventual diretor-presidente a ser eleito vejam que absurdo foi votar quem seria o novo presidente sem as pessoas saberem quem era o presidente sem as pessoas saberem o currículo do presidente como a gente escolhe um presidente todo carinho e respeito Jefferson isso não é sobre você como a gente escolhe um presidente sem ter oportunidade de apreciar esse nome se eu estivesse nesse lugar eu ficaria desconfortável por que eu estou sendo escondida eu tenho orgulho do meu currículo eu tenho orgulho da minha história põe meu nome aí para o povo apreciar e falar se é bom ou se é ruim por que foi escondido então outra questão não havia o cronograma de quitação das obrigações decorrentes da dissolução e não havia perspectiva do plano da destinação do patrimônio que é esse que o liquidante tem cinco dias para apresentar outra coisa importante que a carta o pedido dos funcionários do BDMG Cultural traz é que deveria do BDMG que deveria também passar pelo crivo do Ministério Público a dissolução pelo menos com o parecer do Ministério Público já que compete a ele fiscalizar o cumprimento da lei e das finalidades estatutárias das fundações associações e entidades sem fins lucrativos de Minas Gerais então é muita pergunta sem resposta e eu sinto muito que isso ficou na sua mão eu entrei em contato com o secretário de cultura para que ele viesse hoje gostaria muito que o Leônidas estivesse aqui em resposta ao meu pedido eu agradeço de público ele pediu que a Josiane viesse ele está de férias isso é um direito de todo trabalhador se a gente briga para que todo mundo tenha isso a gente deseja que ele aproveite as dele também mas isso justifica porque tantas perguntas estão no seu colo então eu sinto muito mas eu espero que você apresente resposta a todas elas e eu preciso dizer também que um dos motivos dessas perguntas caírem no seu colo é porque o BDMG ignorou a Associação de Funcionários se não tivesse ignorado e a gente tivesse essas respostas eu não estaria te perguntando aqui então eu te peço muita atenção aos pontos que eu levantei por favor para que a gente consiga minimamente ter um pouco de resposta sobre essa situação que envolve a dissolução do BDMG cultural eu também gostaria muito que você trouxesse com muita clareza qual que é o motivo do fim do BDMG cultural que é a primeira pergunta que a Associação de Funcionários traz essa é a mais importante toda houve um estudo que mostrasse ineficiência porque a gente não viu nada disso o que a gente viu inclusive a Marcela traz isso muito bem é sobre como que a instituição melhora e é formada pelo tempo como ela se aprimora como a crítica faz com que ela melhore como a pontuação externa faz com que ela melhore e a gente tem aqui um documento celebrando seus 35 anos eu estou doida para ir para a Ponte Nova amanhã que eu vou viajar para lá amanhã e ir lendo a revista com os 35 anos do BDMG cultural não faz o menor sentido faça isso aqui essa celebração a carta do último presidente que é o ex-deputado Gustavo Mitri é quase que um ódio a história do BDMG cultural e a gente no ano seguinte encerra não faz o menor sentido então eu tenho certeza que você vai apresentar um argumento minimamente convincente porque senão eu vou ter que me somar às pessoas que acham que isso é uma retaliação que o governador foi vaiado durante um minuto no BDMG cultural e aí fica ruim demais o governo não pode agir dessa forma então eu te peço as respostas às falas de todos que se apresentaram aqui seus argumentos e a essas que eu estou trazendo para você muito boa tarde para todas e para todos quero cumprimentar todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores da cultura aqui presentes especialmente do sistema estadual de cultura temos aqui representantes diversos representantes da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo de Minas Gerais primeiro eu preciso dizer que encontro aqui e isso me atravessa muito profundamente vários artistas e pensadores da cultura do meu estado de Belo Horizonte vários com os quais eu já trabalhei inclusive também sou um artista não posso deixar de dizer que quando ouço essa questão toda em relação a cultura em Minas Gerais deputada Lohana eu não posso deixar de dizer da experiência que eu tenho à frente da Fundação de Arte Ouro Preto fazendo parte do sistema estadual de cultura que vai absolutamente na contramão de muito do que eu ouvi aqui especialmente porque na Fundação de Arte Ouro Preto desde maio de 21 o que nós temos feito é descentralizar é trabalhar num sistema integrado ainda mais integrado eu sou jornalista também durante 25 anos eu estive no grupo de ários associados e fui repórter de cultura e repórter de cidades eu sou um filho da cultura das oportunidades da cultura dos recursos inclusive da política pública como aluno do centro de formação artística da Fundação Cláudio Salgado sonhei quando garoso inclusive e me lembro bem Cida Falabella de ter participado de uma audição porque eu quis muito fazer a Hora da Estrela com você e acho que talvez você se lembre disso também passei pela prefeitura de Belo Horizonte e na contramão de muitos com uma única intenção contribuir e tentar fazer com que a cultura ainda estivesse mais fortalecida me lembro de numa ocasião ter defendido o óbvio no momento em que o grande João das Neves tinha sido desrespeitado e Titani talvez aqui presente ainda infelizmente não está aqui presente e nesse enorme desafio que era ali naturalmente de defender o óbvio no respeito ao grande João das Neves então só quero dizer tudo isso aqui para vocês porque é um papel nesse momento representante do governo na compreensão e estando no governo na compreensão clara de que trabalhamos para ampliar e é pela descentralização e para que mais mineiros tenham acesso ao patrimônio que é do estado de Minas Gerais dos servidores que trabalham que foram formados porque o tempo é o tempo mesmo que forma o agente público é o tempo que forma nesse lugar e eu entendo e não discuto a importância do patrimônio humano do capital intelectual que temos em questão o que temos e posso responder deputada Lohana nas suas questões aqui muito especialmente em relação a do momento em que a secretaria de estado da cultura e turismo é chamada chamada para garantir todas as ações e todos os programas consolidados pelo BDMG Cultural o anterior a isso no que se refere a dissolução ao voto do conselho eu lamento mas não posso responder eu como enfim o que eu só posso dizer é que chega na secretaria que nós faríamos uma união de esforços em defesa de todas as ações e todos os programas consolidados pelo BDMG Cultural e não se discute no sistema de cultura a importância de tudo construído até aqui tudo isso não está em questão o que está em questão é a compreensão de que com todo o histórico e toda a expertise tudo que foi construído até aqui é patrimônio de todos os mineiros e é isso que me traz aqui me traz aqui a compreensão clara de que se nós podemos nos unir com o que temos na fundação de arte ouro preto construído com muito muito trabalho tive outras oportunidades falando amplamente sobre a fundação de arte ouro preto aqui fundada em 1968 entre outros por Vinicius de Moraes no momento que ele esteve morando em Ouro Preto quando ouço sobre o histórico da fundação de arte ouro preto talvez muitos aqui presentes não conheçam o histórico da fundação de arte ouro preto como se deveria porque nós estamos falando de uma instituição de arte educação anterior à Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais estamos falando hoje numa instituição que tem ali no seu núcleo de arte e ofícios a defesa que ouço aqui sobre os saberes e fazeres do nosso povo de Minas Gerais da defesa do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais então a minha pergunta e eu tenho me perguntado isso desde o convite é é uma questão de personalidade jurídica ou de política pública para a cultura em Minas Gerais e é nessa questão que me apego nesse momento tendo acabado de chegar eu não tive ainda acesso a todas as informações não pude conversar ainda com todos os servidores mas mesmo numa compreensão muito clara da importância e do quanto são qualificados e entendem absolutamente do que fazem nos acessos que tive nos últimos dias o que encontro é um corpo servidor naturalmente adoecido naturalmente por essa dúvida ela provoca tudo isso mesmo mas por questões muito claras e com muita calma responsabilidade e respeito os servidores estão aqui talvez poderiam se necessário confirmarem isso eu chego sozinho chego sozinho na instituição não levo a direção ou a coordenação da FAOP para tentar ouvir e entender dois momentos o primeiro a questão jurídica e o trâmite de tudo isso e no segundo momento naturalmente a construção de um período de transição mas especialmente pela manutenção reforço isso aqui de todas as ações e programas consolidados ao longo de 35 anos então deputada o que sinceramente e é esse papel esse lugar aqui tem que dizer isso ressaltar isso para a senhora é que nesse momento o trabalho é a compreensão é um entendimento claro na construção de um cronograma minimamente respeitoso e possível para a melhor compreensão de tudo isso de um acervo com mais de 270 obras com todas essas publicações como essa que está na mão da senhora e são muitas de toda a contribuição ao longo de 35 anos dessas políticas públicas consolidadas trabalhadas discutidas por muitos pensadores agora o que também trago para uma reflexão é no momento em que nós temos estamos e digo pela experiência na Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo dentro da fundação de Arte Ouro Preto como um mantra a otimização de todo recurso público e urbano para um trabalho ainda mais ainda mais eficiente para todos os territórios de Minas Gerais e é isso que estamos fazendo cabe também dizer aqui que na experiência no município de Belo Horizonte na experiência também no governo federal ainda que por pouco tempo o que pude ver em diversos momentos era naturalmente uma crítica e as críticas nos ajudam a construir e a repensar e a remodelar e a melhorar naturalmente mas o que eu pude deputada como artista e como gestor estando em alguns momentos o que pude identificar muito claramente é que havia naturalmente sim todos os pontos que devem ser criticados e amplamente trabalhados mas havia também havia também um conjunto de ações inspiradoras e que deveriam ser replicadas e que nenhuma das esferas eu vi isso ser trabalhado tão profundamente como deveria porque é claro que nós temos ações inspiradoras e ações que podem perfeitamente ampliar ainda mais a nossa noção e a nossa responsabilidade como acontece com o MDBG Cultural é óbvio que temos absolutamente ações e modelos e programas e projetos essa semana mesmo tive conhecimento de vários deles que eu adoraria que o Estado inteiro conhecesse e não conhece não conhece não conhece então é muito importante destacar aqui e só digo do que sei não estou aqui contexto decorado de ninguém ou de nada no calor da emoção e sem filtro e de modo frontal dizer claramente que o que está em questão nesse momento é uma compreensão clara de como podemos otimizar e potencializar o sistema de cultura do Estado de Minas Gerais de onde o BDMG não fazia parte não fazia parte acreditem não fazia parte então quando eu digo qual pergunta eu não respondi por favor todas Jefferson respondo pontualmente por favor deputada a questão de só um minuto por favor a questão de só tudo bem eu quero muito te ouvir vai ser muito importante só que para o que você falou ficar gravado é importante que você fale no microfone então a gente vai ter um momento que a gente vai abrir para todo mundo mas o que você está trazendo é muito importante tem que ficar gravado e para ficar gravado eu te peço só para esperar que ao final a gente vai abrir o microfone pode ser? obrigada obrigada deputada imaginava ter respondido a primeira questão por que a dissolução? tenho que dizer que essa é uma decisão do conselho do banco autônoma e nós não temos nenhuma ingerência e quando eu disse as minhas respostas a partir do momento a partir do momento em que somos chamados para manter para compreender como seria manter todas as ações e programas então quanto a dissolução? não posso dizer essa não é uma decisão da Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo esse é um ponto outro ponto por que não não foi aceito ou adianta não sei dizer eu não faço parte do conselho não faço parte do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais simples qual a outra questão? só uma coisa Jefferson eu sabe eu estava te ouvindo e aí até a intervenção acontecer eu estava lembrando daquele poema do Brecht e eu não estou falando todas as palavras certas porque eu não sei o poema de cor mas que ele fala assim primeiro levaram os negros e eu não me importei porque eu não era negro depois levaram os índios e eu não me importei porque eu não era índio depois levaram as mulheres e eu não me importei as palavras não são exatamente essas mas todo mundo conhece esse poema e agora estão me levando e ninguém se importa comigo porque eu não me importei com ninguém eu espero de coração e eu desejo de coração que se algum dia tentarem acabar com a FAOP aí essa essa comissão aqui vai estar na guerra vai estar na guerra se um dia Jefferson tentarem acabar com a fundação de ouro preto essas mesmas deputadas vão estar na guerra te defendendo essas mesmas pessoas vão estar na guerra te defendendo e defendendo os trabalhadores da fundação eu acho preocupante que você esteja preocupante assim preocupante do ponto de vista de biografia mesmo disposto a ocupar esse cargo receber o título de liquidante sem saber qual o motivo do fechamento da dissolução do BDMG Cultural sem saber qual foi o estudo feito para fechar o BDMG Cultural sem saber quais são os planos do governo para o patrimônio do BDMG Cultural sem saber quais são os planos do governo para os trabalhadores do BDMG Cultural sem saber por que que o Conselho Estadual de Cultura nem os trabalhadores da Secult sabiam desse plano de fechar o BDMG Cultural sem saber por que que a associação dos funcionários do BDMG não foi respondida em questionamentos tão importantes eu acho preocupante do ponto de vista de biografia que você topa ocupar esse espaço sem ter resposta para essas coisas como você vai fazer um plano de dissolução do BDMG Cultural se você não tem as respostas sobre o que o governo entendeu como problema essa comissão de cultura não sabe também não estou te dizendo eu também não sei por isso eu estou te perguntando mas eu jamais jamais na minha história toparia ser a liquidante de uma instituição dessa relevância dessa relevância sem saber o que é o motivo então eu te perguntei por que é importante que a gente tem essas respostas é importante porque a gente está mexendo com vidas a gente está mexendo com a história de Minas Gerais a gente está mexendo com o patrimônio de Minas Gerais e o que você está me trazendo aqui hoje foi muito triste de ouvir mas do ponto de vista jurídico foi maravilhoso deu mais argumento para a gente e eu espero de coração que a Josiane tenha mais resposta para poder entregar para a gente a deputada Macaete tinha pedido questão de ordem o Jefferson realmente assim a gente fica muito incomodada sabe com essa situação porque você diz assim você não tem resposta do pregresso mas aqui a gente também não é ingênuo e você que está na FAOP você sabe muito bem o que é o enfrentamento que a cultura vem sofrendo e vem sofrendo por esse governo que você está nele essa posição eu sei que ela é uma posição delicada então não dá para a gente topar simplesmente achar que a FAOP por melhores que sejam as intenções vai salvar um desastre como esse se a gente não topar aí acabou de vez gente já acabou de vez já acabou porque o que precisa de fato é investimento para a FAOP e não é pouco eu sei disso a FAOP precisa de investimento agora não adianta desvestir um santo para vestir outro e o que é pior gente nós estamos acabando com uma instituição uma instituição ela tem um ethos ela tem uma cultura ela tem uma história as pessoas acham que isso é muito simples é muito simples vamos pegar a FAOP então entendeu e esquecer toda a construção histórica e simplesmente vamos fundi-la com a fundação Clópe Salgado eu tenho certeza que alguém já deve ter tido uma ideia maravilhosa e miraculosa como essa mas a gente sabe que é a mesma coisa de misturar água e vinho isso não existe isso não é possível sabe então assim é lamentar a gente lamenta porque não adianta eu vou falar de ser bem assim no popular da juventude não tem jeito de passar pano para essa situação ela é horrorosa e nós temos que pará-la agora obrigado deputada Macaé antes de passar a palavra para a Josiane vamos ouvir a nossa vereadora Cida bem-vinda Cida e gente muito bom estar aqui com você saudar os artistas gestores saudar essa mesa aqui de gente corajosa na assembleia que está sempre lutando aí contra o desmonte da cultura e Lohana minha companheira Macaé saudade Jefferson e Josiane Maquele nosso companheiro aqui Rogério e Letícia Marcela Marcela desculpa gente o que acontece assim eu cheguei na audiência já andada estava em sessão plenária hoje mas essa semana a gente participou de um seminário muito importante acabou sendo online que a universidade está em greve entre a UFMG com a UFMG e o MINK cujo título é democracia aliás cultura democracia e cidadania é impossível a gente discutir a cultura discutir políticas culturais discutir políticas para as artes sem falar em democracia transparência participação artistas dialogando sociedade dialogando construindo conselhos então isso que está acontecendo agora e aí é isso mesmo a gente não pode só personalizar nas pessoas que estão hoje respondendo isso embora obviamente elas tenham responsabilidade é muito anterior gente é desde o início não é sobre elas é desde o início do governo Zema que a gente sofre um rebaixamento da cultura pensado estruturado um rebaixamento da cultura grave com o fim de uma secretaria que virou subsecretaria a gente lutou há anos para ter uma secretaria de cultura eu nunca vou esquecer de falar isso porque aqui em Belo Horizonte a gente fez um movimento contrário e por mais críticas que a gente tem a administração não é um governo é um governo democrático não é um governo mais à esquerda não é um governo tão vamos dizer progressista mas é na cultura tem feito um trabalho muito importante porque tem transparência tem diálogo tem reconstrução nós conseguimos reconstruir uma secretaria municipal de cultura na época as pessoas falaram mas precisa de fundação e secretaria a gente falou precisa precisa do status de uma secretaria dialogando com a educação com direitos humanos com cidadania com saúde e no estado a gente viveu o contrário ou seja jogo na inauguração do governo Zema vem essa pedrada as pessoas vão falar não mas cultura e turismo tem tudo a ver claro tem tudo a ver mas o que acontece em geral é que o turismo está sendo colocado como carro-chefe e a cultura ficou muito desmontada nesse governo muito desmontada tanto é que a gente sofre problemas na execução das leis no dinheiro que estava represado no governo federal e que agora enfim depois de uma luta incrível nossa dos artistas junto com o parlamento a gente conseguiu quase que um milagre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc são leis que levam ao nome de dois homens que morreram dois artistas que morreram na pandemia e que foram dinheiro represado do governo Bolsonaro que destruiu queria destruir a cultura não mas a cultura ele nunca vai destruir vai destruir a estrutura porque a cultura somos nós nós que fazemos todos os dias então e o governo Zeme infelizmente se aproxima cada vez mais desse perfil é uma pessoa enquanto governador que o tempo inteiro diz do seu desinteresse do seu quase desprezo pela cultura inclusive fazendo a gente viver situações assim que são um vexame para nós mineiros eu lembro que eu fiz um vídeo inteiro sobre falando da Adélia quantas são as Adélias que nós temos é muito grave uma pessoa não conhecer a cultura mineira não ter interesse pela cultura mineira e acho grave também aí Jefferson é você ter que responder tantas perguntas que não são da sua conta porque várias reuniões feitas aqui nessa casa na Câmara Municipal onde está o secretário Leônidas que tem que ajudar a responder essas questões porque não podemos ficar com vários desmontes sendo anunciados na calada sem transparência nenhuma sem a gente saber o motivo como já foi dito aqui e fica tudo bem porque aí vão as outras pessoas que tem que ficar respondendo perguntas que muitas vezes são anteriores até a chegada delas e tem que assumir toda essa bronca vamos dizer assim e que é legítima porque nós estamos aqui fazendo perguntas que são legítimas então para além de todos os furos que a gente está vendo nesse processo do BDMG eu queria dizer que a coisa é muito assim óbvio todos nós sabemos eu queria reforçar que é muito mais de fundo do que isso é muito mais complexo do que isso então a gente vive um momento no Brasil de restauração de uma refundação da cultura de um debate muito profundo a gente tem recurso o recurso está chegando e está chegando no estado de Minas com dificuldade de execução que já foi dito aqui com dificuldade das pessoas receberem o recurso com dificuldade de administrar esse recurso porque existe uma subsecretaria super mirrada com funcionários com servidores fazendo um esforço gigantesco para dar conta da demanda exaustos e outra coisa gente ninguém aqui está criticando a FAOP a FAOP é um portento é um orgulho mineiro só que nós não queremos nenhum equipamento cultural e artístico a menos não existe isso gente ninguém fecha espaço cultural não pode gente as funções são completamente diferentes institucionalmente são funções diferentes e eu acho que tem um peso do BDMG cultural porque ele está ligado a um banco a um banco a recursos é um banco de desenvolvimento de Minas Gerais e quando você cria dentro desse banco um setor as pessoas falam um braço mas eu acho essa imagem muito feia mas cria um setor uma instituição que vai cuidar da cultura a gente está dizendo que cultura é desenvolvimento porque cultura não é uma coisa superficial e eu acho que é isso que o governo Zema no fundo não compreendeu porque nós somos um estado de uma economia predatória que mata a pessoa com lama com minério é um estado que aposta nas mineradoras e poderia muito mais estar apostando no potencial inclusive além de cidadão artístico e simbólico que é a cultura poderia estar apostando muito mais em modelos não predatórios não poluidores e a cultura tem um papel fundamental nisso estar dentro ligado a um banco é fundamental gente porque tem recurso porque tem prioridade olha a quantidade vocês já devem ter falado aqui muito mas olha a quantidade de projetos que o BDMG desenvolveu estou vendo aqui muita gente da área de música a gente sabe que a área de música é fundamental o programa do BDMG cultural nessa área a relação com a fundação Clóvis Salgado o Lab Culturais que são os laboratórios de programa de residência artística durante a pandemia foi um trabalho muito bonito que ajudou muito a gente manter-se vivo durante a pandemia as publicações e eu queria que lembrar muito um dos presidentes do BDMG que foi uma pessoa assim muito sensível com certeza ele estaria assim lutando com a gente aqui hoje que é o João Paulo Cunha que eu queria pedir uma salva de palmas para eles um jornalista um democrata um homem que sempre lutou contra os desmandos e lutou muito contra o desmonte da cultura no governo nesse governo então eu acho assim a gente tem que se manter mobilizado a gente tem que se manter organizado porque não é possível que um governo seja tão ditador em relação à cultura achando que a cultura não é nada que a cultura é vista como uma coisa menor a gente não pode ser vista como uma coisa melhor nós somos um setor estratégico para o país e Minas infelizmente está sendo governada por uma pessoa que não tem a dimensão do que a cultura é nesse país nesse estado não tem a dimensão porque Minas se Minas tem uma riqueza profunda e transformadora é exatamente a da cultura estão aí todos os artistas todas as manifestações todos os grupos que são reconhecidos internacionalmente os pontos de cultura em cada cidade em cada vila em cada lugar então eu estou me colocando aqui enquanto gabinetona junto com a Isa com o Dário para a gente fazer essa luta esclarecer essas coisas e lutar para que o BDMG cultural não acabe não pode ser as coisas na canetada assim nós estamos numa democracia gente o que é isso a pessoa que é eleita ela não tem poderes ilimitados para fazer qualquer coisa não existe lei existe regra existe Ministério Público não é possível que as coisas aconteçam dessa forma é muito desmando é muita falta de reconhecimento do papel da cultura e a gente quer que os responsáveis pelos desmontes venham aqui dizer ah não não estava dando certo estava dando muito prejuízo lembrar que cultura também é investimento é investimento é cidadania é mais saúde é qualidade de vida é bem viver eu acho que a gente no Brasil está vivendo de novo essa possibilidade de refundar o Brasil a partir da cultura e da arte e Minas gente não pode ficar para trás porque Minas não é esse governo Minas são muitas muitas mais e nós somos a face de Minas a arte a cultura feita nessa terra nessa cidade em todas as outras mais de 800 municípios então vamos juntos estamos à disposição aqui Lohana Macaé e todos que estão nessa mesa para a gente construir aí uma saída e não deixar essas coisas acontecerem porque a possibilidade de uma surpresa a cada semana é imensa é imensa é um plano isso é um plano e não queremos nenhum equipamento fechado nós queremos a FAOP com recurso nós queremos o BDMG com recurso nós queremos a orquestra filarmônica com recurso nós queremos aquela sala sendo usada para as crianças para a juventude para que mais e mais pessoas tenham acesso também à música clássica aos concertos e não queremos fechar nada não vamos fechar nada não existe isso cultura é sempre mais e cada vez para mais gente esse é que é o princípio da cultura sem democracia não tem cultura e sem cultura não tem democracia Cida Falabella que prestígio para Belo Horizonte de ter como vereadora que luxo que luxo muito obrigada pela sua contribuição viu gente a gente nós já recebemos três inscrições e o pessoal da assessoria técnica da casa vai pegar mais inscrições a gente como nós já temos três normalmente a gente pega até umas cinco a gente vai pegar mais duas inscrições de fala aí a assessoria técnica da casa vai até vocês tá bom ó chegou mais um mas ó então pega mais duas a gente fica com seis agora eu vou passar a palavra para a Josiane que eu espero já que o Jefferson não conseguiu trazer tantas respostas que a Josiane que está representando o nosso secretário Leônidas que está de férias como a gente falou registro aqui novamente que é direito todo trabalhador tirar férias mas eu espero que a Josiane tenha as respostas que a gente precisa porque é impossível Josiane que a gente saia daqui sem respostas é frustrante é impossível e é irresponsável com o poder público a gente não pode fechar uma instituição desse tamanho sem apresentar motivo então bem-vinda obrigada 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 a todos pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos sobre possibilidades de dar respostas essa é uma questão bem profunda da gente dizer porque o Jefferson aqui bem contextualizou o assunto chegou para nós ao passo que todos vocês relataram nessa surpresa que a gente está lidando com o assunto como a maior responsabilidade possível de tudo que eu ouvi hoje aqui deputada e todas as deputadas que estão aqui ainda à mesa a Marcela também pelo CONSEC algumas falas aqui me saltaram aos olhos e ao coração primeiro da vereadora Cida agora por último que ela disse a cultura está em nós a Titane quando ela fala a dimensão artística está em todos nós e nessa convergência de interesse eu vejo que estamos todos plateia e membros aqui da mesa e oradores e podem ter certeza que nós da Secretaria de Cultura Secretaria de Estado de Cultura e Turismo também estamos com esse intuito e com essa missão quando a gente é chamado a acolher os programas a política pública que bem vem sendo desenvolvido nos últimos 35 anos pelo BDMG Cultural nós estamos entendendo a responsabilidade que a gente tem enquanto sistema de cultura enquanto agentes públicos que somos chamados a esse dever de poder contemplar todas essas políticas públicas e dando ainda mais capilaridade a essas ações eu gostaria de mencionar um fato aqui específico eu sou do interior eu sou da música nunca tive naquele momento na minha formação como adolescente na música e como juventude acesso a nenhuma política institucionalizada do Estado então se eu tenho orgulho de poder estar nessa equipe agora nessa equipe que tem essa ousadia como o deputado Jean falou a gente tem a ousadia em alguns assuntos mas temos a ousadia de poder estar falando sobre um assunto danado de difícil que é a descentralização dos recursos da cultura porque como a cultura está em nós a cultura está em todos nós em todos os ambientes ela permeia a nossa existência para além do nome que está fixado em placas de instituições porque a gente passa mesmo a cultura fica o que está proporcionando esse discurso esse diálogo e esse afloramento aqui de emoção de sentimento porque eu tenho certeza que todos que estão aqui à mesa que todos estão sentados aí nesse lugar estão diretamente e verdadeiramente interessados com essa pauta algumas respostas eu tenho certeza que o jurídico da casa o jurídico do BDMG no momento oportuno vai prestar a Secretaria de Cultura não pode se ausentar ela não pode se recolher de deixar de dar continuidade a editais que já estão propostos editais que já estão escritos a políticas que já estão desenhadas sob pena de trazer prejuízo à classe cultural e artísticas do nosso estado de Minas Gerais muito para além de Belo Horizonte que ótimo que assim seja então assim essa preocupação ela é nossa você pode ter certeza que essa pessoa que está aqui o Jefferson ele é um porta-voz da cultura mineira ele é um porta-voz como postura de agente público e quando eu ouvi lá no início que a Marcela nos trouxe um conceito muito interessante que eu vou levar para a minha vida que a equipe se forma no tempo nós todos aqui nos formamos no tempo nós todos aqui temos uma vivência enquanto gestor público ou enquanto agente cultural ou enquanto os dois nós temos a sorte e o privilégio da gente ter uma pessoa sensível à frente da FAOP hoje que está nessa missão que não é fácil eu tenho certeza que não é mas que está nessa missão imbuído de toda a verdade possível então deputada Lohana eu acho que é muito interessante a gente poder estar discorrendo sobre isso eu aqui represento o secretário Leônidas ele de fato está de férias fui chamada aqui a missão de poder estar na escuta junto com vocês e estar nesse exercício da fala para garantir o que a gente pode garantir nesse momento agora que é de manutenção de todas as ações e os programas que já estavam em concatenação dentro do BDMG Cultural isso não vai parar esse respeito esse cuidado com a classe artística com a política pública isso aí faz parte da nossa existência essa dificuldade enquanto gestor público gestor de cultura ela não é uma característica infelizmente somente do nosso estado de Minas somente desse governo é uma característica que nós vivemos lutando enquanto brasileiro enquanto a nossa formação pós-redemocratização nesse cenário complexo que é fazer valer as nossas vozes enquanto pessoas que produzem que fazem arte que propagam arte que querem que ela seja mais acessível a todo mundo eu quero que os jovens da minha região ou de todas as regiões de Minas eles tenham acesso tem alguma alguma questão ah sim deputada que bom que bom que ela voltou então sim me desculpe também que eu estou um pouco um pouco não bastante emocionada porque na minha adolescência com meus 16 anos meus 14 anos que eu entrava no ônibus e andava 150 quilômetros para poder ter uma aula de música gratuita numa fundação municipal de cultura que era lá em Araxá eu não sabia de existência de BDMG cultural eu não sabia de existência de nada disso então eu quero que os jovens do interior inteiro saibam da beleza que é a política pública que foi construída por grandes nomes que vocês tanto citaram aqui esses nomes tem que ser diversificado então assim essas vozes como eu bem ouvi aqui nessa mesa elas precisam ser diversificadas e é nesse exercício nessa função que nós estamos por parte da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo eu quero dizer a vocês que todos os programas estão garantidos e eu tenho certeza que o Jefferson no que compete a ele nesse momento ele vai estar debruçando em cima de um cronograma possível responsável e que traga luz e traga transparência que todos nós precisamos Josiane muito obrigada pela sua contribuição mas a gente ainda a gente precisa muito que quem for falar fale ao microfone porque aí fica registrado mas eu vou Josiane obrigada pela sua contribuição mas a gente continua sem respostas você trouxe por exemplo que todos os programas estão garantidos eles a gente fica se perguntando porque fui eu que sabatinei o Jefferson e na sabatina a gente percebeu como que a situação eu fui uma das que sabatinou o Jefferson a gente percebeu como que a situação da FAOP está deplorável do ponto de vista de pessoal está maravilhosa do ponto de vista do serviço que vocês prestam todo mundo falou o problema não é a FAOP mas está deplorável do ponto de vista pessoal e financeiro e você não negou isso na sabatina e aí a gente sabe que o que está bancando e você afirmou isso na sabatina boa parte dos projetos são parcerias com prefeituras o governo do estado assim é o não governo completo muito dentro do que a Cida falou e aí Bela cadê a Bela Bela você perdeu a fala da Cida maravilhosa muito dentro da fala dela de que a gente não fecha espaço de cultura que a gente não diminui acesso à cultura a gente tem uma perspectiva importante de quando a gente está falando do não governo Zema é o tempo todo sobre transferir responsabilidade para os outros e o que ele faz com os prefeitos daria uma outra audiência que a gente poderia discutir o que o Zema faz com os prefeitos na segurança pública quando ele não atende as demandas de viatura de policial militar e coitado de prefeito de cidades sem mil habitantes é pressionado para fazer guarda municipal na educação quando ele pressiona os prefeitos até o ponto de fazer uma resolução regulamentando o ICMS da educação que obriga os prefeitos a municipalizarem as escolas de ensino fundamental 1 para poder ganhar dinheiro dentro do ICMS da educação que é totalmente o contrário do que a gente fez aqui na lei do ICMS até na cultura quando para a FAOP funcionar efetivamente precisa de prefeito pôr dinheiro para que as oficinas aconteçam para que as aulas de arte aconteçam para que os cursos de restauro aconteçam então assim ô Josiane os programas estão mantidos mas quem vai pagar essa conta é prefeito porque se for prefeito tem que combinar com os russos tem que falar com os prefeitos e eu acho que não falaram e aí eu até penso que a gente precisava chamar a MM para essa conversa também e a Frente Mineira de Prefeitos porque a fundação hoje está sendo bancada toda a expansão dela está sendo bancada com o prefeito financiando e as prefeituras de Minas gente se a Josiane falou que é do interior eu também sou não são a PBH não tem o orçamento que a Eliane a nossa grande secretária daqui tem a maior parte da Secretaria de Cultura de Minas Gerais tem dinheiro para pagar uns três ônibus para o povo do reinado ir para as festas é isso essa é a realidade noicrua que a gente tem no estado de Minas Gerais quando tem dinheiro para três ônibus e não precisa de vereador ficar complementando porque a pauta é importante demais então eu acho que a gente precisa responder as coisas sinceramente os programas estão mantidos com financiamento de quem já que a apresentação do plano é amanhã vocês tem condição de responder porque não é possível que isso não está pronto até agora o que vai ser feito com os trabalhadores o que vai ser feito com o patrimônio a apresentação é amanhã são seis horas da tarde da véspera essa resposta tem que ser colocada à mesa deputada sobre as políticas públicas e as ações que já estão dentro da programação do BDMG Cultural elas vão ser mantidas com recurso do BDMG que vai fazer essa transferência esse convênio nós vamos entender essa estrutura jurídica no momento agora do diagnóstico então esse recurso que estava previsto para essas ações para esses editais que já estão todos colocados aí no mercado cultural eles vão ser mantidos com esse recurso não virá através de prefeituras isso eu posso dizer no DMAIS esse detalhe para a expansão aí sim nós vamos ter que fazer esse exercício para poder pensar como que se dará essa expansão como foi feita por exemplo pela FAOP a FAOP a FAOP que não é a pauta de hoje mas eu gostaria de fazer essa parte a FAOP tinha uma atuação praticamente dentro de ouro preto hoje a FAOP desenvolve ações em 80 municípios tem municípios que de fato não tem esse recurso deputado mas tem municípios que tem o desejo de ter oportunidade de reservar uma parte do recurso dele para essa prática eu sou dessa da região do Alto Paranaíba um pouco vizinha da região da deputada mais distante ainda de Belo Horizonte mais distante ainda de Uberlândia e nós somos de uma região que se não fosse a oportunidade do diálogo e de mostrar o que existe de cartela de produto dentro do estado talvez a cultura na minha região não estivesse como ela está hoje e ela está porque foi dada a oportunidade aos prefeitos aos vereadores a pensar a cultura de uma maneira responsável que para além do estado municípios federação todos tem que estar concatenado com essa ideia de que precisa de investimento na cultura não só pelo estado mas também pelos municípios isso é uma defesa pessoal que eu faço então o recurso para as políticas desse ano que já estão programadas vão ser adquiridos pelo próprio BDMG o cronograma o cronograma virá na sequência o cronograma virá na sequência o Jefferson que está aqui que vai ser o responsável agora nesse momento de transição execute vocês tem que entender nós estamos acolhendo essa política para a gente não pode deixá-la parar os editais tem que acontecer a gente não pode trazer nenhum prejuízo para a arte para os artistas em decorrência de qualquer outra decisão que seja administrativa que seja questionamento jurídico posterior a gente não pode deixar a política pública parar não é isso a política pública não pode parar então a gente não pode simplesmente falar o seguinte essas outras questões que eu acho que prudente a gente tem que discutir mesmo está no ambiente correto nós estamos aqui para isso para dialogar sem medo nenhum mas a política voltada para o artista a gente não pode parar gente nós não podemos parar tem que ter esse respeito inclusive com o histórico que o próprio corpo técnico do BNMG construiu ao longo desses anos Josiane eu ia responder algumas coisas mas a gente ainda tem duas contribuições muito importantes a deputada Bela voltou com certeza vai querer contribuir também então eu vou passar para o Leandro que é músico autoral e vai trazer a sua contribuição acho que ela vai ser mais rica ainda depois desse momento de escuta e as duas palavras este ano eu acho que é importante boa tarde pessoal boa tarde amigos e amigas trabalhadores e trabalhadoras da cultura aqui boa tarde também as deputadas da mesa Macaela Rana Bela vereadora Cida governo trabalhadores amigos que também estão aqui na mesa eu tinha preparado uma fala mas ela vai ter que mudar muito devido à diversidade de absurdos que a gente ouviu aqui que não respondem a nossa principal pergunta que é os motivos reais da dissolução do BDMG cultural isso não está dito mas a gente tem algumas impressões porque existem de fato pessoas que trabalham nessa instituição que é o BDMG o banco do desenvolvimento de Minas Gerais que estão inclusive em situação vivendo uma situação de assédio e com muito medo de se pronunciar com medo de retaliação com medo de perder cargo com medo de ter qualquer tipo de dificuldade na sua trajetória de 10, 15, 20 anos de servidores que tem mas algo que chegou para a gente é que não houve nem a reunião de fato do conselho de forma que siga minimamente os ritos que devem ser seguidos para tomar uma decisão dessa magnitude eu falo isso eu sou diretor administrativo financeiro do bloco então brilha membro fundador e defendi a criação de uma associação cultural para aquele coletivo de pessoas para que a gente encontrasse dificuldades e restrições quando aparecessem pessoas que topassem fazer o serviço de destruir isso então quando eu penso no brilha eu vejo claramente a situação assim que eu imaginei quando eu estava ali com alguns amigos sentados escrevendo um estatuto sabe escreveram um estatuto pensando se alguém algum dia chegar aqui com uma má intenção querendo destruir isso aqui ele tem que encontrar e a gente tem que se mobilizar mas a gente também tem que respeitar os nossos acordos claros e democráticos você nos disse que a gestão passa e a cultura fica a instituição está aí mostrando que ela ficou ela tem 35 anos correto mas sabe porque a cultura fica também porque a gente trabalha com ética e com amor do governo eu não espero amor mas ética é o mínimo é o mínimo mas é o mínimo mesmo você Jefferson está aqui com uma agenda do CCBB olha que coisa curiosa imagina gente se hoje o CCBB fosse dissolvido de repente isso seria uma mobilização nacional ou seja como o companheiro que fez a citação do sindicato como o nome dele o Rogério que falou sobre os bancos eu já trabalhei no CCBB no BNDES na Caixa Cultural pelo Banco do Nordeste no Itaú Cultural que é um banco privado e coloca seu dinheiro ali ou seja o BDMG enquanto o Banco do Desenvolvimento do Estado ele deu também nessas pessoas que estão com medo de se manifestarem houve uma coisa assim o banco não entende nada de cultura e por uma questão de maior eficiência econômica só me retratando aqui isso na verdade foi uma informação que chegou como justificativa da dissolução o banco não entende nada de cultura e por uma questão de maior eficiência econômica o Conselho Administrativo optou pela sua dissolução isso é o que foi nos dito correto sem discussão sem seguir a Marcela trouxe ali as questões regimentais estatutárias que eu acho que elas são de extrema importância mas aquilo que fica para a gente é que nós trabalhadores trabalhadoras da cultura eu sou de garapé e eu acho que a dimensão do BDMG que por mais que ele tenha sua sede em Belo Horizonte e isso não deve ser impedimento nem para que a gente construa ações de descentralização ações que possam acontecer de forma remota ações que possam ou seja essa justificativa de transferência inclusive ela vai totalmente na contramão de inúmeras iniciativas do campo da gestão pública nós temos a Fundação Clóvis Salgado que tem uma figura jurídica muito semelhante da FAOP correto? a Fundação Clóvis Salgado faz uso de uma outra fundação de uma associação para poder ter mais agilidade na gestão de determinados recursos é para isso que se o BDMG não entende nada de cultura há 35 anos atrás pessoas visionárias decidiram criar um instituto e designar pessoas que tinham capacidade currículo e responsabilidade para poder tocar isso adiante e construir isso e aí eu quero trazer aqui a lista dos programas que estão em curso atualmente o primeiro é o BDMG instrumental nós temos 23 edições e 23 anos a música instrumental de Minas Gerais ela é extremamente respeitada no Brasil inteiro no mundo inteiro no Japão o Tony Hort tem inúmeros discos lançados o Wagner Tiso é um dos maiores arranjadores eu sou cria do Wakti trabalhei por 6 anos com o grupo Wakti viajei o mundo inteiro com esse grupo e é por essas pessoas que trabalham com ética e amor que a gente consegue sustentar essa cultura mas quando tem uma instituição comprometida que dá apoio inclusive ao desenvolvimento do início de carreira dos artistas artistas aqueles que são os protagonistas desse fazer da arte que nos gera aquilo que a gente chama de forma muito difícil de tatear que é a cultura que são os modos de vida certo então se hoje a música instrumental de Minas é extremamente respeitada é porque existe um programa de uma instituição que sustenta isso e faz parcerias muito bem sucedidas com outras instituições como o Sesc para que essa música possa ser propagada e aí a gente é respeitado no Brasil inteiro prêmio Marco Antônio Araújo 19 álbuns premiados em 19 anos prêmio Flávio Henrique 7 álbuns premiados em 7 anos jovem instrumentista desde 2000 ou seja 24 anos mais de 264 jovens contemplados e que tiveram as suas carreiras impulsionadas portanto cumprindo a função social dessa associação em consonância em consonância com os objetivos do banco que é de desenvolvimento prêmio Jovem Músico o coral do BDMG que tem a data de existência da própria instituição ações de artes visuais exposições desde 88 que tem exposição lá mais de 570 artistas que tiveram suas obras expostas ali na área multilinguagens esse laboratório que é uma ação extremamente importante prêmio Humberto Mauro do cinema e gente isso são os que estão em atividade além de dinheiro que é feito com patrocínio para a lei de incendio e por aí vai aí eu pergunto que já foi perguntado pela Lohana a FAOP vai sustentar tudo isso e com que dinheiro aí eu falo aqui hoje o banco o BDMG ele tem 5 milhões de orçamento aproximadamente desses 5 milhões 2,5 é repasse direto do banco para a associação BDMG cultural ou seja eles tem ali um acordo de cooperação que faz com que esse repasse seja garantido mais cerca de 1,9 milhão que é com relação a funcionários cedidos salário de presidente e etc e mais um pouco menos de 1 milhão isso é variado a cada ano que tem a ver com projetos incentivados que o próprio BDMG patrocina via lei Rouanet agora como é que a FAOP vai fazer uso desse orçamento para poder manter os programas se a Lohana disse que na sabatina que você teve a FAOP não tem dinheiro ou seja tudo é muito frágil sabe tudo é muito muito frágil a gente precisa de consistência nas decisões sabe e para nós o que fica quando você chega aqui por exemplo e responde eu não sei é que você também talvez esteja até sendo vítima ou cúmplice porque para nós é uma decisão se ninguém sabe se a secretaria não sabe se você não sabe essa é uma decisão vertical está nítido isso está explícito que é uma decisão vertical eu já te vi na televisão eu já te vi em cartaz você é um ator cara sinceramente eu te falo aqui como parceiro estou chamando de cara com respeito amigo parceiro de profissão somos trabalhadores da cultura estamos comprometidos com a construção a manutenção e aprimoramento dos modos de vida do nosso povo cara e aí eu fico impressionado assim como outras pessoas ficaram que você esteja topando colocar no seu currículo liquidante nomeado sinceramente cara assim eu te faço um chamado para poder de fato rever isso porque se o objetivo e o desejo do BDMG e do governo que por mais que diga que não faz parte da estrutura do governo o BDMG mas indica o seu presidente assim juridicamente peço só mais um tempinho para eu terminar juridicamente pode não fazer mas na prática faz porque se é o governo que indica o presidente do BDMG cultural o presidente vai dar as suas diretrizes então isso não procede sinceramente não procede entendeu olha só e eu sinto muito que você esteja se colocando nesse lugar de extinguir se a missão é descentralizar que o BDMG enquanto banco abra novas unidades estado afora faça o próprio BDMG o próprio BDMG faça parcerias inclusive com outras instituições para que possamos possamos eu que também sou do interior para que possamos de fato sentir os efeitos reais dessa descentralização e aqui a mensagem é nenhum espaço cultural a menos como a Cida trouxe a gente tem que firmar isso e a gente precisa é de mais não é de menos não então assim a gente enquanto trabalhadores da cultura enquanto pessoas que estão muito atentas com esse desmonte a gente tem uma clara visão de que isso é foi conduzido como uma forma de vingança e de retaliação tá a gente tem isso muito claro para a gente e eu vou te falar que eu sinto muito que você esteja cúmplice de uma vingança que nem é sua sabe obrigado obrigada gente só para dar um quadro aqui no ano passado nós tivemos audiência aqui para discutir a valorização dos profissionais da FAOP e isso vocês vão encontrar lá no portal da Assembleia Legislativa as pessoas os profissionais estão com depressão enfrentando uma indignidade e falta de respeito completa os cursos que ainda existem são mantidos por caridade desses professores e monitores e a maioria deles se encontra adoecida por uma relação extenuante de trabalho e com uma remuneração indigna isso está na página da Assembleia do dia 11 de setembro de 2023 quem quiser olhar essa audiência está lá para vocês acompanharem eu vou passar para o Maquele K músico compositor e produtor cultural boa tarde vocês estão me ouvindo eu ouvo bem aqui queria começar dizendo que saudando a mesa aqui as deputadas a vereadora Bela Lohana Cida Macaé e os colegas da mesa também vários músicos aqui eu Paulinho já foi falado aí Letícia Bertelli Daniel Magalhães Rafael Macedo Patrícia Amaral a Bárbara Barcelos estava aí Natália Mitri Camila Rocha minha baixista Paulinho Frois quem mais eu vi vários somos Irene Bertacchini Nath Rodrigues vários produtores também Carol também vários produtores Renata Paola Zé Dias estava aí também enfim são vários músicos que muitos foram formados muitos passaram pelo BDMG mas eu queria na verdade também saudar uma grande ausência que independente de feiras e de férias está sendo é uma ausência imperdoável nas últimas audiências a gente teve audiência aqui da Filarmônica a gente teve audiência da Paulo Gustavo o secretário mandou representantes não teve ele estava sempre viajando sempre em férias ou sempre em feiras e eu acho lamentável e acho um desrespeito com o setor cultural que o secretário que tem se prestado a esse papel do governo não esteja presente e mande representantes que não representam porque eles não apresentam resposta nenhuma a gente até agora teve uma representação carta branca aqui que não disse a que veio eles não sabem qual que é o motivo de fechar porque na verdade veja bem se eles dizem que vão manter todas as atividades é porque essas atividades são comprovadas e são necessárias se vai manter todas as atividades para que fechar porque eu entenderia não, a gente vai acabar porque não está funcionando não, a gente reconhece que é muito importante que funcione mas vamos acabar mas vamos manter as atividades é incoerente isso percebe? então eu queria dizer também que para mim é uma situação muito incômoda estar aqui defendendo um banco porque na adolescência eu andava com uma camisa que era assim alegria de trabalhador é ver banqueiro quebrado e hoje a gente está aqui defendendo o banco porque na verdade ele tem um braço cultural que alivia o peso desse banco e essa instituição que está ligada ao banco que na verdade eu também não gosto da ideia de desenvolvimento porque isso lembra o desenvolvimentismo do governo Vargas e esse desenvolvimentismo que representa a monocultura o agronegócio e tudo para mim a cultura é mais do que desenvolvimento ela é deslumbramento ela é alimento ela é outro tipo de motor e eu vou ficar muito feliz quando eu estiver aqui defendendo o banco do deslumbramento ao invés do banco do desenvolvimento por exemplo mas estamos aqui para defender uma instituição eu fui aluno da FAOP eu tive na FAOP inclusive eu fui aluno do professor Moacir Laterza eu acho que pela memória do Moacir Laterza esse papel que a FAOP está se prestando é vergonhoso pela história da própria instituição porque a gente sabe que não só como retaliação pela vaia que o Zema recebeu merecida que não foi do banco não foi do BDMG foi do público que estava lá e o público que estava lá não era claquete do banco a gente sabe que o BDMG tem uma programação que é autônoma que não pede bênção para a Secretaria de Estado e isso incomoda o governo por que incomoda? da mesma forma que a TV Minas e a Rádio Confidência incomodavam e foram tirados da cultura e levados para uma outra secretaria que foi criada não é o governo que diz que vamos cortar gastos para que ele cria uma outra secretaria porque ele criou na verdade uma assessoria de comunicação porque ele tem uma ideia clara de se candidatar à presidência mas ele está cometendo um erro enorme vou dar uma assessoria gratuita aqui para o governo quando você luta contra a cultura você começa muito errado uma campanha para a presidência está totalmente equivocado e eu queria dizer que na verdade essa relação nossa com o governo ela começou mal desde o primeiro dia de governo porque antes do governo assumir a gente teve acesso a uma proposta de plano de governo e nele estava a extinção da Secretaria de Cultura então antes dele assumir a gente se encontrou com o representante da secretaria fizemos um encontro e assim que ele assumiu no dia 14 de janeiro a gente foi para a secretaria para conversar com o representante do governo que respondia pela extinta secretaria sabe quem que recebeu a gente lá na cidade administrativa o coronel Guedes um coronel da PM que inclusive hoje é assessor do governo institucional na relação com o governo federal a gente foi recebido por um coronel é necessário dizer isso para vocês entenderem que o governo do Zema é um governo que não é só um projeto eles ideologicamente eles são para vocês terem uma ideia nas leis emergenciais que foram votadas no Congresso o Partido Novo foi o único que votou contra as leis emergenciais para a cultura a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc até o PL votou a favor inclusive porque tem artistas de direita também a gente sabe que o pessoal do Agropop é de direita eles são tão sem visão política que eles votaram contra as leis emergenciais da cultura o único partido é o partido do governador e a gente teve uma sequência de erros de fiascos durante a pandemia o único programa que o Estado lançou foi um programa chamado Arte Salva que foi um fiasco completo não teve nem nem completou o número de inscrições porque era tão burocrático que eles não conseguiram completar as inscrições os dois programas que eles receberam recursos da lei federal foram dois programas que eles enfiaram os pés pelas mãos a Paulo Gustavo foi uma vergonha eles soltaram dois resultados que foram cancelados por incompetência do governo quatro estão me dizendo aqui agora a gente não sabe nem como que vai ser a lei Aldir Blanc isso não é dinheiro deles isso é dinheiro que veio do governo federal por causa da bancada progressista que pressionou o governo foi aprovado e a gente recebeu esse recurso eles tinham só que administrar esse recurso que contratar os pareceristas tinha verba para isso eles não conseguiram dar conta disso eles não conseguiram dar conta de executar um recurso que veio para ser distribuído pelo Estado para ser distribuído para os produtores culturais eu acho pois é a gente começa a desconfiar agora eu acho que é interessante também a fala da Gabriela eu achei muito lúcida muito importante nesse momento que a gente está vivendo a tragédia lá do Rio Grande do Sul porque eu viajo muito pelo interior do Estado e eu sei que a cultura popular ela é mantenedora do meio ambiente da forma de vida da forma de manifestação cultural quando você tira aqueles trabalhadores e planta soja quando você faz uma monocultura ali na verdade você está acabando com a manifestação da cultura popular também porque aquelas pessoas vão sair daquele lugar e vão procurar trabalho na cidade é o grande êxodo e aquela manifestação vai morrer então a manifestação da cultura popular ela mantém também o meio ambiente e vou dizer mais uma coisa que eu acho que a gente está muito mal acostumado porque a gente costuma ouvir por exemplo que a mineração mantém o Estado se a gente for olhar nos dados do IBGE a mineração representa cerca de 3 a 4% do PIB certo? a gente costuma ouvir dizer que o agro carrega o país nas costas aí você vai lá no IBGE sabe quanto que representa o agro do país? 7% sabe quanto que a cultura representa para esse país? oficialmente a gente tem dados hoje que ela representa 3,5% só que a gente sabe que a maior parte dos trabalhadores da cultura trabalha na informalidade então há indícios de que a cultura representa no mínimo 7,5% só que a gente nunca recebe nem 0,5% de investimento vocês viram quanto que foi o plano safra esse ano? o plano safra é maior do que investimento na cultura maior do que investimento na educação e na saúde para comprar veneno para a monocultura a gente não passa de 0,5% e a gente representa no mínimo 7,5% então quem que carrega esse país nas costas? não somos nós? da cultura? e aí a gente fica mendigando um direito que está na Constituição a gente fica mendigando um direito que está na Constituição está lá é cláusula pétrea a gente tem direito de acesso e se tem direito a acesso tem que dar condições das pessoas produzirem a gente não está pedindo favor a gente está pedindo o cumprimento da Constituição então eu acho que é lamentável vou reforçar isso mais uma vez que o secretário esteja fugindo esteja se esquivando ele tinha que estar aqui sim ele tem responsabilidades ele tinha que ter cancelado as férias e as feiras e está presente aqui porque é importante a gente discutir os rumos da cultura e não dá para deixar na mão de responsáveis que não têm as respostas a gente sabe que essa notícia veio de cima e a gente não vai permitir o fim do BDMG assim como a gente não permitiu a troca de gestão da sala como a gente não concorda com o fim de várias ações como por exemplo o programa Música Minas que é um programa fundamental para o setor cultural que foi interrompido na gestão do Zema é necessário dizer ele começou na gestão do PSDB continuou na gestão do PT e no governo Zema ele foi descontinuado e a gente está até hoje tentando negociar eles estão enrolando a gente há seis anos e a gente não conseguiu retomar esse programa que levou mais de 700 artistas para todos os continentes para o mundo inteiro falou a Titânia que a gente chegava lá e eles não conheciam quando a gente começou a divulgar esse programa lá fora a gente tinha que explicar que Belo Horizonte não era a capital da Argentina a gente tinha que falar que Belo Horizonte era a capital de Minas Gerais que estava entre a Bahia e o Rio ninguém conhecia aliás eles conheciam dois artistas Milton Nascimento e Sepultura e alguns do Jazz conheciam Tony Horta no final eles começaram a levar os artistas para cá que tem vários artistas que viajaram pelo programa e não só com Música Minas acabaram com o filme Minas acabaram com Sena Minas programa de exportação das artes cênicas e nunca mais se falou nada então eu fico pensando lá que a ideia deles era aquela do general Guedes de tratar a cultura como questão militar como questão policial cultura chama o pessoal da PM como era no carnaval antigamente a gente ia para a rua e vinha a PM para cima mas enfim eu só quero dizer que a gente vai continuar o fundo estadual que está aí esse ano a gente tem 23 milhões para o fundo estadual aí a gente vai ter aquele edital de Minas com o Amor que é um edital dirigido que eles fazem é assim você é um cineasta você pode fazer um filme mas a gente quer que você faça um filme sobre o amor e o queijo é assim que eles fizeram os editais eu acho de um dirigismo inacreditável inclusive acho vergonhoso quem se dispõe a participar de um tipo de edital desse a não ser que seja de uma forma anarquista que você pegue um tema desse e revire ele faça uma coisa diferente alguma crítica mas enfim eu só queria dizer que independente de qualquer coisa a gente sabe que o projeto do Zema é um projeto fascista inclusive ele não deixa dúvidas quanto a isso e eu falo isso sem nenhum constrangimento que ele inclusive publica nas redes dele fala do Benito Mussolini e de outros colegas dele que são inspiração para ele e a gente vai continuar lutando contra esse projeto fascista porque a gente sabe que os governos passam e a gente vai continuar na luta aqui como sociedade civil enquanto a gente estiver respirando fica o BDMG muito obrigado até a próxima Maquele muito obrigada pela sua contribuição pela fala repleta de força obrigada pela sua presença aqui hoje eu queria saber como a deputada Bela voltou Bela você quer fazer o uso da palavra porque eu vou passar para as nossas inscrições do público tá pessoal vou passar para as inscrições e aí o que eu queria pedir queria pedir para a gente tentar falar num prazo de 3 minutos então como teve bem mais inscrição do que eu tinha pedido e eu não estou querendo deixar ninguém sem falar vamos tentar a gente falar em até 3 minutos para a gente conseguir fazer a nossa contribuição e fomentar o debate aqui hoje também então para começar eu queria convidar o Marcos Sadeu que é ex-funcionário do BDMG Cultural bem-vindo Marcos boa noite já a todas e todos sou funcionário do banco ainda há 20 anos desde 2004 concursado tive o privilégio de trabalhar com vários colegas que estão aqui no BDMG Cultural na gestão da Gabriela e eu me escrevi para passar alguns dados informações que tinham sido solicitados aí ao pessoal do governo e eles não deram mas que também o Leandro trouxe isso foi importante o Leandro ter essas informações eu achei que não tinha passar mas vou só complementar alguma coisa e ratificar o que ele disse primeiro dizendo que em nenhum momento o conselho de administração do banco tomou essa decisão essa decisão veio para o conselho de administração o conselho de administração do banco como um colegiado ele tem como característica receber uma pauta discutir previamente pelos seus integrantes e depois colocar em votação após as informações as intervenções dos membros do conselho e esse assunto não foi pautado anteriormente esse assunto foi lido durante a reunião plenária do conselho simplesmente como uma nota dizendo o BDM diretor vai ser dissolvido vai ser nomeado o interventor Jefferson desculpa esqueci seu nome o sobrenome e agora vai cuidar do processo de dissolução quando alguma pessoa disse mas não não tem discussão vamos para a próxima ação de pauta então essa decisão não foi do conselho de administração do banco isso é importante que seja frisado porque inclusive todas as matérias na imprensa diziam que nesse sentido inclusive o próprio Jefferson falou reforçou isso aqui e isso não é uma verdade outra outra questão muito importante é o quanto o BDM diretor é significativo para a estratégia do banco o BDM de cultural no último ano ele representou 6 milhões em mídia espontânea para o banco o banco tem uma verba de comunicação de 5 milhões por ano só o cultural reverteu mais de 6 milhões a Gabriela falou aqui na questão da FD que é a agência francesa de desenvolvimento a FD até hoje rende frutos o banco tem trazido é muito importante que desde quando os governos pararam de colocar recursos no banco o banco tem que procurar uma composição do seu funding uma composição do seu recurso para empréstimo e ele tem buscado isso em organismos internacionais e a FD tem trazido tem aportado o recurso do banco desde esse momento que foi importante nessa discussão e até hoje a FD é um parceiro importante com recursos principalmente voltados a sustentabilidade e energias só mais alguns detalhes porque são informações que podem subsidiar outras pessoas uma coisa que é muito importante Jefferson o BD Mg Cultural não tem recurso o BD Mg Cultural como o Leandro já disse trabalha com repasse de que o banco renúncia fiscal do banco que não chega a um milhão viu Leandro na minha época lá como diretor de iniciativa era setecentos e poucos mil reais então o que acontece para um programa de 5 milhões você tem um gap muito grande o que o banco pode fazer é continuar passando recursos de renúncia fiscal para qualquer projeto mas o restante não pode então você está recebendo Jefferson abacaxi porque de 900 milhões 900 mil para 5 milhões o banco não vai poder aportar na FAOP porque a legislação impede que uma empresa pública aporte recursos em outras empresas públicas autarquias ou administração direta então o BD Mg a partir da dissolução se isso acontecer só vai aportar aquilo que é renúncia fiscal os outros 4 milhões você vai ter que tirar de outro lugar aí a gente tem que depois discutir isso com relação a a fala que você disse Leandro que foi justificado que o BD Mg não entende cultura muito pelo contrário que se não entendesse não tinha uma organização com 35 anos quem não entende cultura é quem está na gestão atual porque o BD Mg enquanto instituição entende muito e sabe da importância para a sua estratégia queria só Markelly dar uma pequena intervenção na sua fala quando você fala a questão do desenvolvimento é porque realmente as pessoas entendem desenvolvimento só como o conceito de crescimento mas existe teorias da economia que tratam o desenvolvimento inclusive engloba a questão da sustentabilidade não há desenvolvimento sem sustentabilidade sem crescimento individual social cultural a palavra desenvolvimento engloba tudo isso há crescimento não aí é só PIB mesmo é só número mas a gente quando fala em desenvolvimento e aí o papel do BD Mg como um banco de desenvolvimento ao contrário dessa política atual é trazer exatamente é colocar na prática esse conceito desenvolvimento como crescimento como fortalecimento e fomento à cultura bom as outras questões eram do âmbito político mas já foram falados eu tenho entendimento como todos os outros mas só queria trazer essas informações para subsidiar outras falas e o entendimento dessa comissão para os encaminhamentos necessários obrigado Marcos você precisava falar e a gente precisava ouvir as informações que você trouxe obrigada viu muito obrigada a deputada Bela pediu a palavra então eu vou interromper as falas de vocês para a gente poder ouvi-la muito importante Lohana a fala do Marco justamente na minha fala de abertura eu disse que o esvaziamento do BD Mg Cultural além de um ataque à cultura era mais uma atividade de esvaziamento do banco enquanto conceito de desenvolvimento do Estado e que isso estava por trás dessa construção toda e eu tenho observado Lohana e a gente recentemente fez um pedido de informação debatido sobre o aumento de cargos comissionados no BD Mg em especial depois da chegada dos gestores do Partido Novo dentro do banco recentemente o Igor Eto depois de ser tirado da Secretaria de Governo é mais um que foi para o BD Mg e aí eu fico me perguntando o que você pode fazer com um banco que é público que tem o objetivo de desenvolver o Estado nas suas diferentes potencialidades e de repente você o transforma em um cabide de emprego o que esses trabalhadores comissionados estarão fazendo no banco que estão desviando a sua função que é de desenvolvimento do Estado e dizer que nós queremos fazer uma outra audiência pública na Comissão do Trabalho sobre esse tema do BD Mg em parceria também quero construir com os sindicatos dos bancários e com os trabalhadores e trabalhadoras do BD Mg mais esse encaminhamento que eu sugiro dessa audiência pública e aí claro se minhas colegas assinarem juntos a gente toca esse debate em defesa de um desenvolvimento do nosso Estado que envolva as pessoas que diminua desigualdades que consiga potencializar Minas Gerais para além dessa proposta de destruição total do Estado das nossas serras das nossas águas e da cultura é isso obrigado Lohano excelente Bela muito obrigada eu queria convidar para sua fala e sua contribuição o Marcelo D'Agostini que é assessor do deputado Rogério Correia por favor Marcelo bem-vindo eu quero boa noite a todas e todos quero cumprimentar a deputada Lohane a deputada Bela a minha deputada corregionária partidária Macaé cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras do BDMG cultural artistas presentes no plenário e na mesa e dizer que eu estou trazendo aqui o abraço fraterno determinado do deputado federal Rogério Correia que está em uma outra agenda e dizer que as falas foram muito pertinentes o que vai facilitar o que eu vou dizer aqui a impressão que eu saio dessa audiência é que esse plano foi feito previamente é que esse plano já estava em execução e se falou muito em fascismo eu queria lembrar que na Alemanha nazista em 33 uma das primeiras atitudes foi a queima de livros na Itália de Mussolini e quando se fala que em nenhum recurso a menos na cultura nenhum espaço a menos é porque o momento que nós estamos vivendo no mundo mas também no Brasil foi dito aqui por alguém da mesa que nós superamos o bolsonarismo nós superamos eleitoralmente politicamente o país continua em disputa as ideias continuam em disputa e o fascismo ele não convive com a cultura foi citado o poema pela deputada Lohane do Bertold Brecht e nós temos que ficar muito atentos porque por trás desse processo com certeza está também a proposta de privatização do BDMG que é diferente de banco privado ele pode ter sobre governos que não representam os interesses populares ganha eleições nós temos também que trabalhar com dificuldade a cultura é muito importante com o nível de consciência do povo isso tem que ser trabalhado permanentemente e dizer que os representantes do governo não disseram absolutamente nada do que foi perguntado eu só vou destacar uma frase da representante do governo que eu achei importante ela disse que a política pública não pode parar eu cumprimentarei a frase dela dizendo que política pública não pode acabar porque esse governo está querendo acabar com as políticas públicas na área da cultura e outras áreas fundamentais do desenvolvimento que eu entendi a colocação que o colega fez mas o desenvolvimento ele tem uma abrangência a palavra que ela significa fundamentalmente a preocupação popular e a cultura é inerente a história do povo não só brasileiro mas os povos do mundo todo então o deputado Rogério Corrêa está presente se for necessário interagir e denunciar a nível federal nós estamos à disposição estar junto eu estive na primeira reunião nas escadarias conversei com o Leandro estive no sarau do dia 1º de maio belíssimo sarau que eu fiquei a tarde toda convivendo com as diversas manifestações culturais e na luta no parlamento mas também com o pé nas ruas que nós vamos precisar desse binômio para derrotar o que ainda está presente na nossa sociedade cultura sempre sem cultura não haverá mudança obrigada Marcelo pela sua contribuição levam o nosso abraço carinhoso ao nosso deputado federal viu Rogério Corrêa obrigada como você citou que eu falei do poema gente eu vou pedir só um minuto para eu poder ler o poema porque o Brecht não merece eu citar errado é nem é do Brecht eu quero uma aula com você para eu nunca mais dar essa manota eu sou de Divinópolis mas eu vou vou ler ele aqui porque não pode a gente fazer um negócio desse a gente tem que fazer justiça histórica primeiro levaram os negros mas não me importei com isso porque eu não era negro em seguida levaram alguns operários mas não me importei com isso porque eu não era operário depois prenderam os miseráveis mas não me importei com isso porque eu não sou miserável depois agarraram os desempregados mas eu tenho meu emprego então também não me importei agora já estão me levando mas já é tarde como não me importei com ninguém ninguém se importa comigo acho que todo mundo sai daqui com uma reflexão mas o governo precisa refletir muito sobre isso porque todos e todas nós sempre estamos nas lutas pelas pautas que importam independente se nos doem diretamente ou não e a gente não precisa sentir essas dores na pele para saber a importância de se envolver com todas elas desculpa quis ler só para fazer uma justiça já que eu citei tão errado o poema agora eu queria convidar a Priscila é um sobrenome chique que você tem Priscila ela é artista e vai trazer sua contribuição bem-vinda Priscila obrigada boa noite eu vou usar um pouco mais que 3 minutos eu devo chegar uns 5 minutos porque eu vou ler um texto que eu escrevi mas é a casa do povo então eu estou me sentindo à vontade para fazer isso e mais um ataque à cultura mineira o poder executivo do governo Zeno optou pela dissolução do BDMG Cultural uma importantíssima instituição com 35 anos de atuação no estado de Minas Gerais na promoção fomento registro e divulgação das artes visuais audiovisuais performáticas musicais em suas diversas manifestações dos saberes tradicionais regionais populares as práticas contemporâneas e até mesmo experimentais o discurso empregado como justificativa para tal ato seria o de que as atividades que hoje são exercidas pelo BDMG Cultural seriam repassadas à FAOP a Fundação de Arte de Ouro Preto surbodinada Secult a Secretaria de Cultura do Estado havendo assim uma centralização do que é cultural sobre a Secult entretanto o argumento lógico da centralização das atividades culturais sob sua respectiva secretaria mascara o desmonte e enfraquecimento contínuo das instituições e equipamentos culturais do Estado de Minas Gerais o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais o BDMG é o mantenedor exclusivo do seu braço cultural o BDMG Cultural para o qual faz o repasse direto da verba que o mantém ou seja o repasse dos fundos não passa pela Secult não necessita de seu aval e tampouco disputa com outros equipamentos a verba já exígua para a cultura para além do montante monetário canalizado diretamente para o seu braço cultural a não subordinação à Secult confere autonomia não apenas financeira mas talvez a mais importante garante a autonomia temática e conceitual do BDMG Cultural o que implica em diversidade em pluralidade de diretrizes de mentalidades culturais por isso mesmo que seja alegada a justificativa reducionista e cartesiana de que o banco o BDMG continuaria o repasse dos fundos para a Secult nesta manobra política perderia-se uma das mais sólidas renomadas e autônomas instituições culturais de Minas Gerais reconhecida nacional e internacionalmente que ao invés de ser celebrada assegurada e protegida pela excelência pela excelência de suas atividades de seu espaço pela excelência de suas publicações de seu acervo pela excelência de sua equipe altamente capacitada pela excelência de sua história que se as constitui como um patrimônio de Minas Gerais essa instituição é dissolvida sob o mote da centralização que na verdade implica na dissolução da diversidade no enfraquecimento da cultura o movimento de somar não de centralizar o movimento de somar é válido quando as pluralidades são preservadas e celebradas do contrário é apenas hegemonia e hegemonia cultural também é hegemonia por fim na contramão mesmo mercadológica daquilo que vemos nas grandes instituições bancárias mesmo as privadas que possuem potências como o CCBB o Itaú Cultural a Caixa Cultural e outras e que entendem a importância mesmo estratégica de seus braços culturais aqui o banco de desenvolvimento do estado de Minas Gerais de um dos estados mais ricos do país deixaria de ter seu setor cultural reforçando um pensamento anacrônico de que a cultura é algo apartado não fundamental e que deve ser tocada isoladamente não é admissível usar como justificativa para a extinção do BDMG Cultural o fato de que seu alcance seja limitado o alcance hoje do BDMG Cultural é o máximo da excelência do que é possível ser feito com a verba atual o que precisaríamos na verdade ampliar o BDMG Cultural por isso o meu desejo é que o BDMG Cultural não seja apenas preservado e ampliado mas que para além da unidade da capital possamos ter o BDMG Cultural do Vale de Jequitinhonha o BDMG Cultural do Triângulo da Zona da Mata do Vale do Mucuri e de todas as demais regiões do estado e dada a arbitrariedade dessa decisão que sabemos que não é arbitrária mas enfim dada a arbitrariedade e a incuriência dessa decisão e considerado o tamanho a excelência e a expertise do BDMG Cultural o caminho lógico então na pseudo integração seria na verdade a assimilação da FAOP pelo BDMG Cultural com a abertura do BDMG Cultural Ouro Preto mas nós da cultura nós não somos assim nós que estamos lutando pelo BDMG Cultural nós somos essencialmente da cultura e pela cultura e por isso sabemos da importância da história e da necessidade de preservação das várias instituições e equipamentos culturais e por isso mesmo que estamos aqui lutando pela soma que valoriza a pluralidade e não a hegemonia eu queria só complementar eu sou artista visual e se eu chorar é porque esse ponto é muito forte para mim eu sou carioca eu moro aqui desde 2000 hoje eu tenho 46 anos de idade eu cresci estudando no colégio BDMG do Rio de Janeiro um colégio público de excelência lá no centro da cidade e a minha formação foi toda feita dentro do CCBB eu sou da primeira leva de pessoas que frequentou o CCBB e se eu hoje sou artista isso está profundamente relacionado ao CCBB então para mim é surreal essa mentalidade de que você vai migrar para a Secult porque você tem que levar para todo o estado você tem que ir para levar para todo o estado de qualquer forma levar para todo o estado não significa você extinguir o BDMG tem um rapaz que entrou em contato comigo depois minha primeira individual foi no CCBB foi no desculpa no BDMG tem um rapaz que entrou em contato comigo um dia e falou assim nossa o seu trabalho me fez pensar sobre muitas coisas e tudo mais eu estava na dúvida se eu ia seguir e eu resolvi seguir pelo caminho do jornalismo olha o lápis o caminho porque entrar em contato com a tua obra me fez pensar na importância do jornalismo de arte então eu pensei assim cara eu quero escrever sobre isso eu quero então assim é muito importante preservar o BDMG fica BDMG obrigada Priscila pela sua contribuição queria convidar o Gilson Reis ex-vereador de BH para fazer o uso da palavra bem-vindo Gilson boa tarde Lohana deputada Bela deputada Macaé deputada vereadora amiga Cida Falabella pessoal eu estou assim impressionado a gente que já teve oito anos na Câmara Municipal de Belo Horizonte participamos de muitas audiências públicas impressionado com essa audiência particularmente no dia de hoje primeiro pela qualidade de várias intervenções acabo de ver um texto belíssimo aqui agora retrata a dimensão desse tema nessa tarde de quinta-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais eu vou tratar de um tema posteriormente mas eu queria trazer duas coisas inusitadas a primeira sobre o secretário o secretário esse Leônidas durante oito anos quando vereador na Câmara inclusive na criação da secretaria ele é da fundação ele nunca apareceu em nenhum momento em que as discussões fossem no sentido de buscar caminhos soluções e discussões capazes de resolver o problema da cultura nunca nunca e mais uma vez ausente e nós estamos diante de um liquidante que não sabe por que está liquidando é uma coisa impressionante ainda vai tomar pé da situação já assume como liquidante mas ainda vai tomar o pé da situação então assim eu trarei esses dois porque isso solta aos olhos daquilo que nós estamos vendo mas para tratar de um tema eu tenho uma parte da minha vida da economia e quando nós estamos falando de um banco de desenvolvimento de Minas Gerais de desenvolvimento porque o termo desenvolvimento da economia ele retrata de uma visão ampla do processo de desenvolver uma sociedade sobre vários aspectos econômicos sociais culturais então um banco que se propõe desenvolver um estado dessa complexidade que é o estado de Minas Gerais da sua diversidade da sua capacidade de construção de culturas sobre vários aspectos eles tomam uma decisão há 35 anos atrás de vamos criar um setor no banco para desenvolver um aspecto importante do desenvolvimento de Minas haja vista que nós temos um estado que reproduz uma quantidade abissal de cultura e como foi dito aqui a cultura representa no produto interno bruto brasileiro em torno de 3,5% oficial mas como disse o companheiro ali pode ser até mais do que isso e Minas Gerais possivelmente mais do que isso e um banco que tem recursos próprios para desenvolver uma parte da economia gerar emprego gerar renda gerar perspectiva gerar um conjunto de ações esse banco sobre a gestão do partido novo ultraliberal ignorante sobre todos os aspectos porque não é só do ponto de vista da cultura da própria economia toma uma decisão de cima para baixo porque me parece que mesmo o próprio banco tendo discutido mas me parece que uma posição do governador ou do vice-governador não sei dos quais dos dois partiu essa loucura de que esse banco que pode e que deve ser sustentação de uma política estratégica de argumentos e abre mão de fazer isso eu diria Jefferson eu não te conheço assim não conheço a sua história muito eu acho que você está num lugar completamente equivocado você não deve na minha porque eu escutei aqui hoje e o lugar que você ocupa e pretende ocupar a partir de uma posição sua política deve ser mas eu acho que seria vergonhoso para a sua história vergonhoso porque não se trata um projeto estratégico como esse do BDMG Cultural de forma tão sem dados sem perspectivas sem comentários sem nada então eu pediria aqui que nós estaríamos a partir dessa belíssima audiência pública é dizer fica BDMG saizema porque não temos outra saiza por isso que é a luta política que se torna cada vez maior porque esse governo não representa sequer aquilo que é minimamente decente numa sociedade como a nossa então obrigado por essa tarde de hoje belíssima e bela o cabidão de emprego nós sabemos nós sabemos já conversamos sobre esse assunto e nós vamos atacar também porque disso o governador entende obrigada Gilson pela sua contribuição agora eu queria convidar o Alexandre José Pinheiro Neto que é integrante e ex-coordenador do coral BDMG para trazer a sua contribuição bem-vindo Alexandre excelentíssimas senhoras deputadas vereadora autoridades demais integrantes dessa mesa ouvintes ainda perplexos com as notícias e ações sobre a extinção do instituto BDMG cultural gostaríamos de mencionar e registrar a primeira das ações do instituto que foi a criação do coral BDMG muito pouco mencionada em toda essa situação que está acontecendo se não fosse o nosso colega ali não se vê nada na notícia nas mídias ninguém fala sobre o coral o coral está completando 35 anos e deveríamos estar comemorando uma atuação que não se limitou a realização de apresentações como representante de um banco de desenvolvimento assumimos também o papel de divulgador e apoiador da cultura mineira através da atividade coral tão tradicional e presente nas comunidades e nas regiões em todas as regiões do território mineiro não é Belo Horizonte é Minas Gerais o coral BDMG tem o nome banco de desenvolvimento de Minas Gerais e assume também a sua missão por diversas ocasiões trabalhou diretamente com o banco na abertura de eventos e solenidades no auditório próprio e em jornadas de trabalho pelo interior onde o coral se apresentava e anunciava a presença dos técnicos e suas ações de fomento naquele local dezenas de funcionários do BDMG e das entidades coligadas integraram o quadro de coralistas os números impressionam foram 710 apresentações nesses 35 anos sendo 677 em Minas Gerais beneficiando 109 diferentes localidades mineiras oito em outros estados 25 no exterior em oito países inclusive na Basílica de São Pedro no Vaticano em Roma Itália participando do projeto de internacionalização da cidade de Belo Horizonte no ano de seu centenário e em Portugal comemorando os 500 anos do descobrimento do Brasil participou de evento mundial de corais com o aval da rainha Silvia da Suécia entre CDs e DVDs gravou o hino nacional brasileiro com a participação da orquestra sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais cuja interpretação foi reconhecida internacionalmente como uma das melhores se não a melhor já realizada do hino nacional brasileiro que inclusive veiculou no fechamento da programação da antiga TV Alterosa por um longo período o vídeo foi distribuído a todos os municípios e a escolas públicas mineiras e o coral tem participado das cantatas de Natal promovidas por esta casa em Minas Gerais implantou por 20 anos a série Coral BDMG na estrada levando a música colonial mineira resgatada a 72 localidades na estrada real em igrejas coloniais carentes de eventos culturais há décadas atividades comuns em seus passados estendendo-se ainda a outras 12 localidades e por 26 anos apoiou demais grupos corais através da série de concertos quatro cantos realizados principalmente no Coreto da Praça da Liberdade em Belo Horizonte reunindo no período 246 diferentes corais de 36 cidades mineiras em 156 concertos isso totaliza 628 apresentações de corais se for computado o número de participantes disso está mais do que o futebol mineiro são memoráveis a participação de grupos de deficientes auditivos do coral de livros despertar do silêncio de Uberlândia o encanto da apresentação folclórica do coral das lavadeiras de Almenara e a participação do Asnova coral da UFMG sob a regência do saudoso maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca entre outras tememos pela perda da nossa identidade pelo esquecimento de nossa história e pior pela perda da oportunidade de podermos dedicarmos com muita vontade e disposição para fazermos muito mais pela cultura mineira obrigado pela atenção Alexandre obrigada pela sua contribuição obrigada pela reflexão sobre os corais obrigada eu queria convidar outro Alexandre agora o Alexandre Salles que é diretor do sindicato dos músicos profissionais de Minas Gerais para trazer sua contribuição cumprimento a todos e a todas na pessoa da deputada Lohana em dois momentos que eu queria descrever o primeiro momento eu sou músico cantor compositor no início dos anos 80 dois artistas mineiros encabeçavam uma tentativa da sobrevivência de termos projetos para que pudéssemos tocar a produção cultural na área musical que era o Márcio Barroso de Santa Rosa e o Lerifaria então nós não tínhamos a Secretaria de Cultura nós tínhamos aqui uma coordenadoria de cultura com o Márcio Veloso então esse movimento nós conseguimos com que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais fizesse um financiamento para a gente sem juros os juros eram ínfimos então mas nós tínhamos que pagar os boletos nós e nessa nessa feita eu consegui fazer esse LP aqui que tem capa do Elifas Andreato que vocês conhecem foi o primeiro trabalho da minha carreira que é o Homem de Plástico então estou falando aqui ele foi lançado em 1984 nós vivíamos sob censura esse trabalho foi censurado a começar da capa dele então graças a um jornalista do Estado de Minas que trabalhava com o Embraim e a Biáquio ele conseguiu interceder para que eu pudesse vir com a venda do LP pagar o BDMG então para vocês terem noção da importância desse banco na questão cultural do Estado de Minas Gerais um banco social um banco do Estado ele tem que ter uma função social e com o BDMG não poderia ser diferente e eu sinto que nesse momento peço eu conheço o trabalho já vi vários trabalhos do Jefferson essa senhora que está ao lado eu gostaria de dizer que é um problema grave que a gente não tem um secretário aqui ele é o secretário fujão ele fugiu na questão da filarmônica ele foge sempre está sempre fugindo ele não está presente e outro momento como diretor do sindicato dos músicos profissionais de Minas Gerais nós somos contra obviamente a favor dos músicos aqui representados os artistas e eu gostaria de dizer que um Estado sem cultura ele não existe um país sem cultura também não existe então nós responsabilizamos esse governo por qualquer tentativa de terminar esse governo proto-fascista eu não chamaria de fascista diria que é um proto-fascista de terminar ou com as tentativas de exterminar com a cultura mineira que tem importância extremamente grande no mundo afora e teve uma fala aqui que eu me recordei da minha fase nas gravadoras que eu trabalhei uma delas é que a Titani fez uma referência às dificuldades de Minas e Bahia no que tange a cultura e a representatividade parlamentar eu trabalhava para uma gravadora que era 3M na época e o diretor me chamou e perguntou se eu conhecia o Antônio Carlos Magalhães eu falei por que? ele falou não se você conheceu o Antônio Carlos Magalhães você vai conseguir colocar uma música dessa aqui na novela então eu falei poxa e a gente tinha na época nós tínhamos o Zé Augusto que é um artista que vocês conhecem bem Leonardo gravava com o irmão dele que ainda estava vivo tinha o Zezé que gravava sozinho eu não fazia parte desse segmento mas ele me chamou e fez essa consulta então só para corroborar com aquela fala da Titani da importância de um governo com as iniciativas culturais para que o Estado tenha a propulsão e ocupe o espaço merecido na sociedade brasileira na sociedade mundial e é esse depoimento que eu gostaria de deixar e agradecê-los por essa audiência pública que nós estamos participando muito obrigado obrigado Alexandre eu queria convidar para sua contribuição o Zé Dias Guimarães de Almeida que é o presidente ah ele foi embora ah a audiência se estendeu mas se estendeu por motivos muito justos a discussão muito importante gente eu sei que a deputada Bela Gonçalves tem uma sugestão de contribuição eu queria trazer para vocês o que nós já fizemos e quais são as nossas sugestões de contribuição para saber se vocês concordam e eu sei que a deputada Bela também tem mais uma se a deputada Macaia tiver também a gente leva em frente nós já fizemos e agora passando para a última fase a gente vai votar mais um requerimento que está aqui no meio pediu de providências Ministério Público e para o Tribunal de Contas sobre as inconsistências jurídicas encontradas no processo de dissolução especialmente aquele do artigo 27 que é a da da dissolução do estatuto nós já pedimos o envio das notas tecgráficas para o Ministério Público e o Tribunal de Contas para que eles apurem eventuais legalidades a partir das falas de todos nós então a gente já fez isso o que a gente queria sugerir a partir das conversas aqui hoje a gente queria sugerir uma visita técnica da Comissão de Cultura e de todos mais que se interessarem ao BDMG Cultural e a FAOP a gente queria sugerir também e aí é importante a associação dos funcionários o sindicato estar bem atento ao que eu estou dizendo porque eu enquanto deputada da comissão eu acho que a gente não tem legitimidade para isso eu não sou do direito eu sou química de formação uma análise do impacto da dissolução e o que eu penso que a gente pode fazer a partir disso entrar com um mandado de segurança impedindo a dissolução até que seja feita essa análise apresentada essa análise porque a sociedade o povo de Minas não tem que aceitar uma dissolução se o governo se o governo apresentar no que eles estão se baseando e qual é o impacto dessa dissolução eles podem até apresentar e a gente não concordar mas pelo menos eles apresentaram então a gente precisa eu acho só que eu acho que quem tem legitimidade quem for do direito se puder me ajudar eu acho que quem tem legitimidade para entrar com isso seria a associação de funcionários ou o sindicato dos bancários eu fico pensando que seria entidade representativa vamos decidir isso juntos mas é uma sugestão de encaminhamento conversando aqui com as assessorias eu entendo também que a gente pode entrar com uma ação judicial sobre todo o contexto não só o mandato de segurança que é para a gente impedir essa violação de direito imediata e uma denúncia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado então são muitas coisas algumas que as instâncias se repetem Ministério Público Tribunal de Contas mas são coisas diferentes entre si também vocês estão de acordo? então a gente vai fazer o encaminhamento disso apresento para vocês e eu acho que é importante alguém do jurídico me dizer se isso do mandato de segurança quem que vai fazer enquanto eles pensam e me trazem essa resposta eu vou pedir para a deputada Bela trazer a contribuição e a sugestão que ela queria trazer maravilha Lohana não, achei ótimas as soluções os encaminhamentos dessa audiência pública e o companheiro Gilson Reis lamentou aqui a ausência do Leônidas que está sempre viajando mesmo eu acho que eu nunca estive numa audiência que o Leônidas tem estado mentira estive numa que era a favor da criação de um parque metropolitano na Serra do Curral que na verdade era uma proposta da direita para desfigurar a ideia de tombamento estadual que a gente estava construindo nessa o Leônidas estava mas nas outras eu não vi de fato a presença do Leônidas mas tem outra ausência que eu queria destacar que é do presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais tanto o presidente quanto o vice não vieram nessa audiência pública e devem explicações à Assembleia Legislativa e ao povo de Minas Gerais então a minha sugestão é que a gente estude a possibilidade de convocá-los aqui para que vocês entendam quando nós convidamos um agente público para fazer um debate com a sociedade e ele se ausenta a gente tem um instrumento da convocação a convocação ela é obrigatória ao agente público caso ele não venha ele está incorrendo inclusive em uma espécie de crime de responsabilidade então a minha sugestão é que se convoque o presidente do BDMG para dar os esclarecimentos ao povo de Minas Gerais à cultura de Minas Gerais e à Assembleia Legislativa gente, perfeito excelente a assessoria já está falando aqui com a gente que o ideal seria a associação dos funcionários entrar com o mandado de segurança a minha assessoria eu posso falar por mim mas eu tenho certeza então ou o sindicato então como eu sou cara de pau eu tenho certeza que a assessoria das deputadas também da SIDA está à disposição para apoiar qualquer movimento nesse sentido para que a gente entre com o aliminar ou com o mandado de segurança qual seja o instrumento jurídico para poder impedir essa dissolução até a apresentação do impacto então gente eu queria agradecer muito a todos por essa audiência essa audiência rica queria dizer ao Jefferson e a Josiane que a nossa função aqui é uma função muito dura eu falo enquanto eu fui vereadora eu dizia que é muito difícil o vereador ser muito amado por governo e olha que eu fui seis meses independente eu nem era oposição nos meus primeiros seis meses de mandato eu estou falando é muito difícil porque a nossa função é uma função chata por natureza a nossa função é ficar de olho no poder executivo quem é muito amado dentro de governo vocês podem saber que não está de olho porque todo governo vai errar alguns erram mais que outros eu acho que o Zema erra mais que outros o governador Romeu Zema é uma consequência de erros e alguns com uma cara de muito planejados então fica difícil até da gente falar nossa vamos entender foi um erro tem muita coisa ali que é projeto mesmo é projeto de destruição é projeto de ódio é projeto de fim da cultura é projeto de desrespeito ao meio ambiente à educação e a tudo que envolve o setor público como um todo e eu espero de coração que você Jefferson não prejudique a sua biografia com uma coisa dessas eu acho que o acho que foi o Gilson que falou um liquidante que não sabe por que vai liquidar é muito ruim você não merece isso na sua história não então eu queria agradecer a todos vocês por participarem aqui hoje é na rádio da Assembleia eu queria agradecer a todos vocês por participarem dessa audiência extensa ficarem até o final eu queria pedir a fotografia da casa se os nossos fotógrafos ainda estiverem aqui para tirar uma foto bem bonita de todo mundo com o cartaz para cima acho que vai ficar muito especial para a gente mostrar que uma audiência com tantas horas de duração pela sua importância teve público até o final a gente faz essa foto faz esse registro bem bonito mas eu tenho umas coisas da burocracia que ainda para fazer enquanto eles tiram as fotos a Marcela quer fazer um agradecimento enquanto faz a foto do pessoal com o cartaz eu queria fazer um agradecimento muito especial ao Fórum da Música de Minas Gerais que se mobilizou produziu material para a gente estar aqui adesivo cartaz campanha perfil de internet o Fórum da Música foi essencial para a gente estar mobilizados aqui na Assembleia muito obrigado ao Fórum da Música e está aberto para a participação de quem quiser é só só procurar a gente músicos que estiverem aí de outras regiões do estado o Fórum está aberto para discussão é um espaço de construção de políticas públicas para a área da cultura Leandro só um minuto gente eu preciso votar alguns requerimentos ainda aproveitar que a gente tem quórum sobre o assunto de hoje eu vou reincluir os requerimentos que a gente já votou para que não haja questionamento da base governista sobre o momento da votação então a gente vai votar novamente eles já foram lidos requerimento 8.605 8.606 então não vou lê-los novamente e também um requerimento um requerimento solicitando ao Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais um pedido de informações sobre os fatos e processos relacionados à iminente dissolução do BDMG cultural a saber 1. qual fato objetivo levou a decisão de dissolução do BDMG 2. se existe cultural 2. se existe avaliação do custo da operação da dissolução para o banco 3. se existe avaliação sobre os prejuízos e perdas em ações de produção da marca do BDMG pela extinção do BDMG cultural 4. quais são os critérios e processos planejados para doação e gestão dos ativos e passivos do BDMG cultural 5. como ficará o vínculo funcional dos trabalhadores da associação BDMG cultural 6. quais são as garantias e procedimentos para garantir o repasse dos recursos do banco para a fundação de arte de ouro preto dar continuidade aos programas do BDMG cultural por fim solicita envio de comprovação de realização do devido processo de consulta aos membros do conselho da associação BDMG cultural na decisão de dissolução da entidade a gente tem mais um requerimento também que solicita que seja enviado ao MP o pedido de providências para apurar a validade dos atos da transferência da gestão do BDMG para a FAOP uma vez que segundo a informação dos representantes da FAOP da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo não houve consulta aos órgãos do poder público para recebimento das obrigações da gestão do programa também estamos votando a visita técnica à Fundação de Arte de Ouro Preto no município de Ouro Preto para avaliar o impacto da dissolução da associação BDMG cultural para a política pública de cultura de Minas Gerais e uma visita ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais no município de Belo Horizonte para avaliar o impacto da dissolução da associação BDMG cultural para a política pública de cultura em Minas Gerais então eu vou votar eles em bloco estão em votação os requerimentos as deputadas que concordam permaneçam como se encontram a senhora está andando estão aprovados os requerimentos obrigada deputada Bela bom gente passa-se então a segunda fase da terceira parte agora eu vou encerrar é muito formal gente senhora pessoal então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada a todos e vamos à luta agradeço a todos e vamos à luta e vamos à luta e vamos à luta e vamos à luta